para mais uma live maravilhosa, maravilhida. Ah, esqueci sabe o que? Eu vou lá pegar. Aqui. Oi, gente. Boa noite. Eu estou escrevendo aqui para a gente começar a nossa aula. Para ficar com a aula legalíssima. Ah, é verdade. Eu queria saber se é um bolo, não pode, mas eu não sei. Também tem que colocar no perfil, na linha. Alô, som, som, estão me ouvindo? Oi, pessoal. Gente, depois que eu fiquei grávida, é uma coisa muito engraçada. Ah, e agora? Eu tenho que colocar por dentro da minha roupa? Não, pode ir por fora mesmo. Por fora mesmo? Qual que é a parte que é para dentro? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se fica longe daqui. Eu esqueci na hora de escrever as palavras, vocês acreditam? Escrever magnânimo ali, deu um tilt. É, tem que ver se não vai ficar pegando o meu cabelo, é melhor pôr para frente nele. Aí. Aí, pessoal, tudo bem com vocês? Já vamos começar a nossa aula. Resolvi fazer hoje aqui pelo YouTube pelo seguinte. Primeiro que eu acredito que as próximas lives eu vou fazer tudo por aqui por causa da imagem, sabe? Essa imagem deitadinha, depois para eu colocar lá dentro do meu curso é bem melhor. Tá? Então, por isso, e também é uma maneira de já trazer vocês aqui para o YouTube para vocês se adaptarem, porque possivelmente as próximas lives e que essa semana, essa semana vai ter muita coisa boa, né? Gente, eu vou ensinar vocês a fazerem torta de limão, cheesecake, tudo essa semana. Então, ó, só vem aqui comigo que é sucesso, tá? Então, quem estiver ao vivo, assiste aí numa boa. Dá um recadinho para o pessoal aqui do Instagram também. Tá. É, já estamos ao vivo aí também? Não tá pegando certinho, não? Você colocou com o recadinho, com a fotinha, falando que a gente tá no YouTube? É. Pessoal do Instagram que entrou aí, estamos lá no YouTube, tá bom? Não fiquem aqui no Instagram, porque estamos no YouTube, para poder ficar aquela imagem belíssima que vocês já sabem, combinado? É, pessoal, é, hoje é dia, então, é, coloca, é, pode deixar assim, não tá pegando lá na frente, né? O quê? Pode deixar só para você, amor, aí você vai lendo e me falando, porque senão acaba que eu me perco, já não tô muito boa. Ai, eu esqueci de pegar um potinho para raspar. Você pega aqui? É, melhor, por evitar a fadiga. É, pessoal, então, eu resolvi preparar essa live, fiz uma enquete lá no Instagram, quem me segue lá e votou, viu que eu fiz uma enquete lá perguntando o que vocês gostariam de aprender, se era o bolo no pote, ou a cheesecake, obrigada, ou a torta de limão. Pois bem, ganhou um deles, mas eu vou ensinar os três, porque estamos, né, ali querendo ensinar vocês, e eu quero que vocês entendam e se apaixonem junto comigo, para quem ainda não é apaixonado por essa questão da confeitaria. E hoje eu vou ensinar para vocês um desses temas que também estavam lá, e que é uma coisa muito importante. Eu acredito que, assim, é uma maneira de você começar. Quem ainda não trabalha com confeitaria, às vezes pode começar com um bolo de pote, porque é uma coisa que é simples, é fácil de vender, é uma forma de você colocar o seu bolo dentro de um potinho e oferecer para a pessoa, né, de uma maneira prática, mesmo que você não tenha experiência, mesmo ali no começo, se você ainda estiver com um pouco de receio, né, com medo de, é, do seu bolo desandar, com medo do seu recheio não estar tão certo. Então não tem aquele período de testes? Deixa eu fechar aqui que está entrando o vento de lado. Não tem aquele período de testes que a gente faz? Pois é, então por que não começar com bolo de pote, né? Eu acredito que aí é o melhor, uma das melhores formas de começar. Depois aí ainda na linha dos bolos de pote também tem os copos, né, que é, vocês vão ver aqui assim, basicamente as técnicas que eu vou ensinar aqui para vocês, vocês também podem usar tranquilamente para os copos, tá, da felicidade. Quem é meu aluno aí sabe que lá tem uma infinidade, ó, dentro do curso tem coberturas, tem brownie, tem massa, tem massa de red velvet, dá para você fazer as variações ali de massa black, chocolate, branca, é, enfim, então tem mais de 20 sabores de recheio, então sabor de bolo de pote é realmente o que não vai faltar para quem se tornar aí meu aluno, tá? Porque recheio e massas e coberturas é o que tem lá. Tanto que os meus copos da felicidade, que quem já me segue há bastante tempo já viu, quantos tem, que são maravilhosos e que eu vendia muito, são todos baseados no que eu fazia lá. Inclusive tem um copo de brownie, que quem me segue já viu, pessoal, aquele brownie ele tem um retorno assim de 400%, você sabendo vender. Porque esse brownie que tem lá dentro do curso, para mim, é o melhor brownie, ele é delicioso, super barato, vocês conseguem fazer os copos, ou o brownie no pote também, que fica perfeito, tá? Aqui, eu vou montar um junto com vocês, de um sabor, mas assim, a questão aqui é vocês entenderem o que um bolo de pote tem que ter para poder fazer sucesso, o que você tem que colocar no seu bolo de pote, como você faz para poder vender, será que outra coisa também, eu vou falar um pouquinho aqui, porque é claro que assim, a precificação, quem está aqui achando que é só somar a quantidade de leite condensado e tudo mais, está errado. Eu vou falar um pouquinho aqui, por que a precificação vai além disso, tá bom, a precificação de bolo de pote, e por que que às vezes você não está vendo retorno no seu trabalho, e por que que às vezes você posta também, e ai, nossa, eu não consegui vender, e por que que tem gente que posta e não dá para quem quer, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, na aula de hoje, e depois eu vou montar junto com vocês, e mostrar como é que eu monto, falar a questão de armazenamento, o que mais? Vou falar também como vocês podem fazer para poder fazer um reaproveitamento, para poder usar para tirar foto. Bruno, então toda vez que eu for tirar um bolo, fazer um bolo de pote, eu tenho que fazer um creme, eu vou ensinar para vocês tudo como é que eu fazia, tá? Fique aí que vocês vão saber. Amor, estão apertando aí, aqui no YouTube é no like, né? Pessoal, é, cliquem no like, aí tá, para eu saber que vocês estão aqui comigo, vão clicando aí no joinha, e amor, abre o bate-papo, qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida, depois a gente vai esclarecendo, combinado? Pessoal, eu fiz isso daqui, espero que eu use, tá? Mas é uma das primeiras coisas que eu quero falar aqui para vocês, é o seguinte, quando se trata de bolo de pote, ele é realmente assim, uma coisa que é maravilhosa para você iniciar, para quem não, para quem está começando, tá? E às vezes tem medo ali, às vezes, de começar já com bolo, porque o que acontece? Como eu falei, você vai ali testando as texturas, vai testa uma massa, testa outra, então você pode começar com bolo de pote. E outra coisa também que é legal para a confeiteira, assim como as fatias, é o bolo de pote. Por mais que você já tenha ali uma carreira, já esteja vendendo, já esteja fazendo casamento e tudo mais, independente, não sei quanto que você vende, quando você faz o bolo de pote, é uma maneira da cliente encomendar ali, experimentar o seu trabalho em uma versão pocket, né? As fatias também funcionam da mesma maneira, tá? Mas aí as fatias também são outras coisas também que eu também ensino, e eu falo bastante porque também é uma maneira de você tirar foto dos seus produtos, né? Porque às vezes a aluna fala assim, ai, mas eu não tenho portfólio. Então, faz o bolo, tira a foto e vende em fatia, né? Ah, ainda estou em dúvida no começo. Então, começa com os bolos de pote, para depois vocês irem para o bolo em fatia, e depois você já pode começar a vender ali tranquilamente, porque com certeza você já vai estar segura, já vai ter experimentado a massa, já vai estar tudo ok, né? Observado ali com relação à montagem, observando também novos sabores, porque às vezes você quer lançar um novo sabor, e você fica assim, ai, será que se eu misturar esse creme 4 leites, com pistache, vai ficar bom? Monta um potinho, deixa ele ali na geladeira e depois você mesmo degusta, né? É uma ótima maneira ali de você entender e ver se aquilo funciona para realmente poder funcionar, tá? Então, quando a gente fala de bolo de pote, eu vou, como falo quando é dividir? Quando eu vou, tipo, desmembrar ele, tá? Então, vamos colocar aqui mais ou menos o que vai na massa do bolo, no bolo de pote, tá? Então, aqui a gente tem a massa, a cauda, a cauda, recheio, cobertura, o que mais? O pote, adesivo, o que mais aqui? Será que eu tô esquecendo? E aí, se você for colocar alguma fruta, algum bombom, também entraria nisso daqui, tá? E aí, eu sei que uma coisa que às vezes vocês falam bastante é com relação a isso. Bruna, mas como que eu vou fazer então para poder... Deixa eu unir isso daqui que ficou parecendo calada. Como que eu vou fazer então para poder calcular o meu bolo de pote? Porque eu não tenho noção. Pessoal, tem uma coisa que vocês têm que entender, principalmente para o negócio de vocês. Vocês têm uma empresa, não é uma brincadeira, tá? Então, assim, lembrem-se que você, acima de qualquer pessoa, tem que fazer as anotações da sua empresa, tem que fazer as anotações do seu negócio, as anotações dos seus potinhos, para você ter essa noção. Então, quando você for montar o seu primeiro bolo no pote, que é a mesma coisa que eu vou ensinar aqui para vocês, você vai começar a anotar. E é muito precioso que vocês não percam essas anotações, porque da próxima vez você já tem uma noção. Olha, eu fiz uma massa, a massa, vamos supor que você use a minha massa, que é do meu curso, ela rendeu lá uma forma retangular, porque para fazer bolo de pote eu uso uma forma retangular, que rende mais, tá? Então, eu uso. Aqui eu vou usar uma redonda, porque é uma que eu tinha congelada, tá? Para poder só dar aula. Mas quando vocês forem fazer, usem uma forma retangular. Eu, particularmente, não gosto de usar migalha de bolo, tá? Nem pedaço. Não sei aqui, vou até perguntar para vocês. Deixem aqui nos comentários para mim, como é que normalmente vocês fazem os bolos de pote de vocês. Se vocês usam migalha, se vocês usam pedaço, fatias, o que vocês usam para poder montar, tá? Porque quando se trata de migalha, que é aquele bolo que você vai, rala ali no ralador e depois coloca, acaba que tanto faz. Você pode fazer o bolo em qual formato você quiser, né, que você vai conseguir ter um aproveitamento. Eu, no meu caso, fazia ele retangular, porque ali, quando eu for cortar, da maneira que eu vou mostrar para vocês, o aproveitamento era bem maior, bem melhor ali do rendimento do bolo. Então, eu praticamente não perdia. E fora que, assim, quando você faz nas formas retangulares, se você tem uma encomenda grande, que eu lembro que uma vez só uma empresa encomendou, sei lá, 300 bolo de pote da gente. Então, é, eu não lembro se era 300, 400, era muito bolo de pote. Então, a gente teve que fazer uma linha de produção ali, grande, e eu tinha que saber quanto, mais ou menos, eu precisava para cada. Porque, imagina, faço, ah, meu Deus, acabou a massa, vou ter que bater massa. Tenham esse controle ali em vista. E como é que você vai fazer esse controle? Fazendo e montando da maneira que eu vou ensinar aqui para vocês daqui a pouco, tá? Para vocês terem esse controle de quanto você vai precisar de massa para cada bolo, tá? Lembrem, pessoal, que vocês têm que ter uma caderninha, um caderno, ou uma planilha, ali de anotação. Bruna, eu não tenho planilha ainda, eu não sou sua aluna, ainda não passei. Tá, mas então deixa num caderninho. Deixa um caderno ali do lado e anota. Vai anotando com relação a tudo para você saber exatamente. Porque se você pega uma grande encomenda, ou até mesmo se você quer fazer, você não sabe nem o que comprar. Você não vai saber nem o que comprar no mercado para você poder fazer o seu bolo de pote. Ou você vai comprar mais, ou você vai comprar menos, porque você não anotou quanto que você precisa realmente ali em cada produto. Então, é realmente essencial que você olhe para o bolo de pote como se fosse uma casinha mesmo ali. Assim como o bolo, assim como todos, né? Mas a gente hoje está falando de bolo de pote. Você pensa em cada item separadamente e ali você analise qual que é o rendimento de cada um. Por exemplo, Ah, então vamos supor aqui que eu vou fazer lá 20 bolos de pote na minha produção, tá? Exemplo. Aí eu preciso fazer 20 bolos de pote. Aí eu já tenho lá anotado, porque vocês vão montar da maneira que eu vou ensinar. Aí você vai falar assim, bem, a minha massa ela rende para eu fazer... Deixa eu colocar outra cor aqui para ficar mais tchan. A minha massa rende, vamos colocar para 20 bolos de pote, tá? Então eu só vou precisar fazer uma massa. Aí a minha calda, pelo teste que eu fiz e como eu montei aqui como eu vou ensinar para vocês, eu lembro que ela me rende 10 bolos de pote. Então, vocês organizando a produção de vocês. Então logo eu vou ter que fazer o quê? Duas receitas. Dessa daqui eu vou fazer só uma. O meu recheio, aqui vamos colocar que eu fiz lá um brigadeiro cremoso, delicioso, ou um creme 4 leites, ou uma mousse, enfim. E eu me lembro que... Depois eu vou ensinar vocês como calcular, tá? Por bolo. Fica aí que vocês vão entender do que eu estou falando. Mas vamos colocar aqui o meu recheio. Eu me lembro que com uma receita eu faço 5 bolos de pote, tá? Vamos colocar aqui que você faz 5. Então você vai precisar fazer 4 receitas. A minha cobertura, eu lembro que ela rende muito, que é uma coisa que eu vou falar para vocês usarem cobertura que rende aqui, tá? E vamos supor que renda para os 20. Então eu vou fazer só uma receita. Aí o meu pote, né? Aqui já entra por unidade, então seria 20 que eu vou precisar e o adesivo também 20, tá? Porque aqui é a unidade. Essa é uma das primeiras coisas que vocês vão ter que fazer para poder organizar a sua produção. Porque aqui você vai ter uma noção de organização, de compra, do que você tem em casa. Você vai lá e vai avaliar se o que você tem em casa é suficiente ou se você precisa comprar, se você precisa acrescentar, se você vai precisar dobrar e aí você vai começar a produção dos seus bolos de pote, tá? Então aqui vamos supor que você só vai precisar de uma massa. Então você só vai fazer uma massa. Aqui você já começa a dobrar. Então eu vou fazer duas receitas de calda do meu recheio. Vamos supor que aqui vocês forem fazer do mesmo sabor. Então eu vou fazer quatro receitas. A minha cobertura, eu vou fazer só uma. Você já consegue, antes de começar as suas encomendas, já visualizar para você não ter que sair correndo, você não ter que toda hora. Ai meu Deus, não, não deu. Ai meu Deus, eu peguei essa encomenda aqui e não deu. Ai eu peguei essa encomenda aqui e ou então inventei de fazer e não tem, não é suficiente. Porque a princípio, o princípio de tudo realmente tem que ser a sua organização, tá? E você precisa aprender a se orientar lá nesse sentido para que você consiga inclusive precificar o seu produto. Porque tem muita gente que fala para mim, eu tenho dificuldade de precificar bolo de pote. Mas você não sabe nem quanto rende a sua massa, como é que você vai precificar? Porque acaba aqui assim, quando a gente fala de recheio, às vezes é mais simples, porque você vê ali quantos quilos mais ou menos vai, mas às vezes você nunca notou de quanto a sua massa rende, você nunca notou quando a sua caldinha rende, então como Jesus Cristo que você vai precificar? Porque pensem comigo aqui para eu poder precificar, eu nem estou falando de unidade, tá pessoal? mas vamos colocar aqui, vou fazer aqui, não é, como eu falei para vocês pessoal, a precificação do produto vai muito, muito além, tá? De só os ingredientes, mas vamos colocar aqui, aqui que é ingredientes e, como chama, como é o pote? Não é ingredientes, é insumos, isso, isso mesmo, insumos, tá? Mas vamos colocar aqui, então vamos supor que para a massa ali você gaste R$10, para a calda ali você gaste, sei lá, R$6, aí para o recheio, como são quatro receitas, você gaste ali, vou colocar aqui R$30, exemplo, tá? Cobertura, vamos supor que você gaste mais R$10, aí nos potes, vamos supor que seja R$20, amor, quanto você pagou nesse daqui com R$10? R$13, então tá, vamos supor que se fosse R$20, então você ia gastar R$26, e o adesivo, vamos colocar aqui que é R$0,50 cada adesivo, então vai ficar ali por R$10, tá? Não, mas é um exemplo, gente, isso daqui não é uma coisa real, tá? A única coisa real é o pote que eu perguntei para o Thiago, tá? Mas isso daqui é uma coisa fake, e aqui a gente soma, né, para ver, pessoal, aqui está só em ingrediente, tá? Então aqui R$12, ai, que Deus me ajude, porque R$46, R$56, R$66, mais R$26, não, o Thiago não sabe, peraí, deixa eu fazer, R$76, mas R$86, não, para de falar, senão aí assim que me embanana, R$86, R$96, R$102, gente, o Thiago, isso não existe, né, e eu grávida, enfim, ó, então aqui, R$102, exemplo, tá, pessoal, lembrando, que senão vocês vão pegar essa continha e falar, ah, então é isso que custa, não, tá? Aqui, quem é minha aluna sabe, pessoal, precificação, você não pode colocar só os seus ingredientes, tá, mas aqui, vamos supor que esse daqui já seja o valor de custo lá, que você jogou na planilha, porque tem a tabela lá no meu curso, que você só coloca lá no, é, na Excel, né, no Excel, ali os ingredientes, o valor dos ingredientes, e sai o valor ali da sua receita, e aí lá na própria planilha, calcula os custos de mão de obra, que você coloca, que você tem que colocar lá no seu valor, porque senão se você tá trabalhando de graça, é, luz, água, né, insumos, gás, quanto você quer ganhar por mês, tudo isso a gente calcula nessa planilha, pra vocês aprenderem a precificar, tá, pra depois chegar o valor, então quando você joga nessa planilha, fica mais simples, porque aí, por exemplo, se lá na planilha já tá escrito, que a sua massa, custa 20 reais, é muito mais simples, na hora de você precificar, né, vamos supor que aqui, eu já tinha pegado lá, eu já sei que a minha cauda custa tanto, tal, tal, ah, recheio de chocolate, você vai lá, olha na planilha, de brigadeiro de chocolate, custa tanto, então você já faz mais fácil, mas vamos supor aqui, que tenha ficado aí de 102 reais, tá, o custo, e aqui já esteja incluído tudo, já esteja incluído a minha água, a minha luz, o meu gás, porque você tem a planilha, você jogou na planilha, e já colocou essas porcentagens em cima, tá, então aqui, pessoal, vamos supor que ficou 102 reais, dividido por 20, sairia o que, 5 e alguma coisa, né, dividir para mim rapidão, na calculadora, 102 dividido por 20, só para elas terem uma noção, do que eu estou falando, 5 e 10, 5 e 10, ops, 5 e 10, tá, então aqui, seria o custo, do meu bolo, tá, de acordo ali, com as contas que vocês fizeram, vamos colocar, lembrando que, aqui a gente calculou tudo, a gente calculou o pote, calculou o adesivo, então realmente, é o custo, daquele bolo de pote, com tudo que tem ali dentro, desde o adesivo, até os ingredientes, a calda, tudo, tá, é o produto completo, em cima disso, aí a gente vai fazer o cálculo, para ver ali, quanto você quer ganhar, em cima disso, tá, mas vamos colocar aqui, que né, você faça os cálculos lá, e aí você chega, ao valor de 12 reais, tá, você vai vender, o seu bolo de pote, e, é, esse é o valor ok, para você, você fez lá, de acordo com o que você quer ganhar, tal, e aí 12 reais, por bolo de pote, é um valor legal, para você, que você vai usar, tá, cheguei nisso, é aí, que começa, é aí, que você começa, realmente, com essa questão, dos cálculos, de ter noção, de entender, como é que você faz, os cálculos, tá, porque assim, quando a gente pega, e soma somente os ingredientes, ou então, se você pega e fala assim, ah, se eu ver, gastei um real de trigo, aí você pega o seu trigo, você gastou, é, sei lá, 300 gramas dele, mas aí na sua cabeça, ah, não é um pacote, tanto faz, aí você vai somar o ovo, ah, é seis, mas, quebrou um no caminho, vai, como se fosse uma dúzia, entendeu, ah, o açúcar, ah, você vai fazendo tudo de qualquer jeito, seu preço vai sair de qualquer jeito, e aí você pega o concorrente, vê quanto ele está vendendo, e calcula o seu, e aí você não sabe nem se você está tendo lucro, isso eu falo, pessoal, de empresa, tá, de negócio mesmo, você conseguir visualizar, porque você fazendo o cálculo, você vai olhar para aquilo e vai ter certeza, ah, lucro, a gente está falando de lucro, e aí até para você falar, nossa, então eu tenho uma meta, eu preciso bater ali, sei lá, 300 reais líquido, 300 reais de lucro, quantos bolos de pote eu tenho que vender então? Porque às vezes, o que vocês têm mania? O que vocês têm mania de fazer? Ai, nossa, eu estou precisando de ganhar 200 reais, você fala, para você pagar uma conta, e aí o que você fala? Ah, então eu tenho que vender, sei lá, é, quantos bolos de pote, tipo, eu tenho que vender, tipo, nem 20, vamos supor, você fala, tem que vender 18 bolos de pote, porque já está pago, não, não está pago, porque você não descontou o que você gastou, entendeu? Você não descontou, você só está colocando ali, como se aquilo fosse 100% lucro, e não é, tem as suas despesas, tem o seu salário, tudo isso tem que ser pago pela sua empresa, não é uma brincadeirinha, porque senão é por isso que vocês desanimam, é por isso que vocês desistem, porque não sabe cobrar, não cobra direito, não compra direito, compra mais, não faz esse cálculo aqui, certinho, isso aqui pessoal, é um exemplo básico, tá, para bolo de pote, mas poderia valer para bolo, para brigadeiro, para qualquer coisa que vocês forem fazer, é claro que tem coisas, que tem assim, um rendimento grande, tá, uma duração grande, uma validade grande, mas o que você tem que pensar, quando vocês forem comprar, que, tem coisas que são perecíveis, tem coisas que às vezes você não vai usar, e vai ficar aquele estoque parado, pessoal, o estoque é dinheiro, você está, anuncia assim, que você trabalha com cartão de crédito, né, ah não Bruna, mas eu já compro tudo de grande quantidade, e aí eu só vou pagar daqui 30 dias, que aí é diferente, mas mesmo assim, o que a confeiteira tem que pensar, uma coisa que acontece bastante, às vezes vocês pegam, e compram um estoque gigantesco, gigantesco, enche os armários, compra, nossa, um milhão de coisa, por mais que você vá pagar daqui 30 dias, essa conta vai chegar daqui 30 dias, não é verdade? Só que me diga, a confeiteira, ela ganha quantas vezes por mês? Ela ganha só uma vez por mês? É a cada 30 dias que ela recebe um salário? Não é, está entrando dinheiro ali toda semana, não é? Então assim, não façam essa besteira, de acabar, é, acumulando, entendeu? Eu, para mim, confeiteira tem que fazer compra toda semana, ou então 15 dias, tá? Até porque você não sabe, anuncia assim, ah não, esse mês minha agenda já está fechada, aí tudo bem, se a sua agenda já está fechada, você já compra no começo do mês, já sabe certinho o que você vai fazer, mas quando a gente não tem, tem um fluxo, pode aumentar a encomenda, pode diminuir, para que você vai deixar o dinheiro parado? E para que você vai deixar lá, para poder pegar, e deixar um valor super alto, para você dar uma vez por mês, e ficar sem caixa na sua empresa? Por que não dividir isso? E aí comprando, hoje é segunda-feira, então, sei lá, vamos supor que é o dia de você fazer compra, e aí você vai lá e compra o quilo que você precisa, é claro que algumas coisas, pessoal, não, mas eu fui no supermercado, achei uma promoção, a distribuidora estava com uma promoção maluca de leite condensado, aí você vai comprar, aí você compra, não sei, a gente já pegou promoção de leite condensado, que ia vencer, é, de cinco quilos, que estava tipo metade do preço, comprei o que tinha na empresa, entendeu? Porque é diferente, vocês pegam, compram, aí você inventa uma coisa, quando está na promoção, se você for no supermercado, e tiver um leite condensado na promoção, uma coisa muito interessante na promoção, compra, e faz dinheiro com aquilo, ah, então, peraí, se eu pegar esse leite condensado aqui, aí eu vou conseguir fazer tantos bolos de pote, porque você já sabe, porque você tem organização das suas encomendas, e aí eu vou ter tanto de retorno, então, vale a pena, olha, ou comece a olhar os ingredientes, como investimento, aquilo é dinheiro, entendeu? Só que se você não tiver esse controle, de você, aqui eu vou mostrar para vocês, tá, calma, mas se você não tiver esse controle básico, de saber, que tanto que você precisa, é, comprar, que tanto que vai no seu produto, essas compras começam a virar uma bagunça, aí você vai olhar lá no seu estoque, tem coisa de 1935, que já está até vencido, e aí você vai fazer uma coisa que não tem, uma coisa que às vezes é muito necessária, porque você não soube comprar direito, tá bom? Tem algumas coisas, por exemplo, sei lá, morango, que a gente compra uma vez por semana, não tem? Então, tudo isso, a gente vai colocando ali, espaçando, e principalmente quando você está começando, quando você ainda não tem caixa, eu não recomendo vocês comprarem tudo de uma vez, entendeu? E uma vez por mês, porque aí vai chegar a hora lá, e você vai ter que pagar, e você acaba ficando apertada, tá? Então, assim, é uma dica que às vezes é preciosa, porque aí vocês conseguem dividir, porque a confeiteira, é claro que assim, eu trabalhei por anos, foram mais de cinco anos, tá? Acho que chegou aí quase seis anos. Eu sei que tem uma época do mês, principalmente no primeiro e no segundo final de semana, se o primeiro final de semana for após o dia seis, o dia cinco ali, é um final de semana bom, se não, lá pelo dia dez, normalmente é o melhor final de semana, é óbvio que você ganha mais dinheiro nessa época, porém não é só nesse final de semana que você vai ganhar dinheiro, então assim, por que que você concentra tudo ali? Aí depois fica difícil pra você pagar. Aí chega no dia dez do outro mês, você tem que juntar todos os cacarecos da face da terra, e aí começa tudo de novo um ciclo, e aí você nem tirou o seu salário, nem tirou o seu pagamento. É um recadinho pessoal, pra mexer na configuração do vídeo, colocar em 720, tá bom? Isso. Ah, é. Eu vou escutar direito, porque o microfone não pega o negócio. Ah, tá. Pessoal, o Thiago tá dando um recadinho aqui, pra quem tá com dificuldade de visualização, a gente tá com o computador ligado aqui pra poder testar a imagem, então a imagem tá perfeita aqui. Qual que é o problema? Às vezes a sua internet é um pouquinho mais fraca, então alterem lá na configuração e coloquem 720, né amor? É a qualidade. Isso, vão lá na qualidade, coloquem 720 pra vocês conseguirem visualizar melhor, porque o YouTube, ele puxa um pouquinho mais de internet. A imagem, pra quem tem internet boa, fica maravilhosa, mas aí se você não tiver uma internet de tanta qualidade, você tem que baixar pra poder conseguir visualizar, tá? Mas não é um problema aqui não, porque a gente tá assistindo no nosso computador e tá perfeito. Aí ó, viu gente? Quem tá com internet boa, tá funcionando de boa, tá bom? Então assim, pessoal, entendam, e aquilo que eu sempre falo é de você começar a observar tudo como uma empresa, não uma brincadeira, tá? Não deixem muito dinheiro, não deixem dinheiro parado em formato de estoque e se vê alguma coisa lá, tenha olhar de pegar e falar assim, aí às vezes fala assim, ai, o que que eu vou fazer a pronta entrega? Vai lá no seu estoque, não vai no Instagram da concorrente, vai no seu estoque, olha o que que você tem lá pra poder aproveitar, qual confeito que dá pra você usar lá pra poder fazer uma caixa de brigadeiro, qual coisa que dá pra você fazer lá pra poder fazer um bolo de pote, enfim, uma sobremesa no pote, alguma coisa assim, ah, tem esse negócio aqui que eu comprei pro Natal, tá, mas não dá pra aproveitar pra fazer uma sobremesa, pra fazer uma foto, pra fazer uma mesa, porque às vezes você acaba deixando a coisa estragar também por isso, tá, então pensem pessoal, o que é tudo, é desde o começo, entendeu, pra você ser uma confeiteira de sucesso, pra você ter lucro, é desde o começo, não é só chegar e fazer, eu sei que vocês chegaram aqui e falaram, ah, bolo de pote, qualquer um, realmente qualquer um pode fazer, mas ganhar dinheiro com isso, aí é diferente, às vezes eu vejo na internet, se é aluna minha, eu puxo a orelha, mas normalmente quando eu vejo assim, alguém, eu vejo as pessoas vendendo, sei lá, bolo de pote, o Thiago falou, a gente vai usar esse potinho aqui, tá pessoal, depois eu mostro a embalagem, pra poder fazer um bolo de pote, porque é um potinho diferenciado, né, quando saiu isso daqui, todo mundo, e eu gosto dele, porque ele empilha, enfim, 13 reais você pagou, né amor, o Thiago pagou 13 reais, e vem com 10, isso significa que cada pote, pessoal, pote, custa 1,30, cada pote, como é que vocês me vendem a 5 reais, em nome de Jesus Cristo, amado, um bolo de pote, não tem nenhuma condição, você não tá ganhando nada, você não tá ganhando nada, entendeu? Ah, mas não pagam, você que não tá sabendo se posicionar, você que não tá sabendo impor a sua marca, você que não tá sabendo vender o seu bolo de pote, depois que eu montar ele aqui, eu vou falar como eu sempre vendi, e quem me conhece, tiver alguém de Arapongos ali, sabe que se tem uma coisa que meus produtos nunca foram, é barato, porque se não for pra trabalhar, pra ganhar dinheiro, pessoal, ah, é por amor, é por amor, mas os boletos vêm do mesmo jeito, entendeu? A gente faz, cozinha por amor, mas é pra comprar as brusinhas, pra comprar roupa, pra comprar perfume, bolsa, enfim, o que você quiser, que tiver vontade, só que se você ficar trabalhando, vai ser pior, igual a Carol falou na live, ela tava trabalhando pra ela, só que ela não tava conseguindo ter lucro nenhum, vocês entendem? então, não é sobre pessoal, não é, eu posso falar pra você, você quer começar a trabalhar bolo de pote, se você quiser ser minha aluna, se tornar minha aluna, comprar minha formação confeiteira da escala, tem tudo, eu pego na sua mão e te ajudo a fazer tudo, tem massa, tem a precificação, tem recheio, tem cobertura, tem brigadeiro, tem brownie, tem chocolate, tem tudo pra você ser uma confeiteira completa, só que entenda que não é só isso, pra você conseguir ganhar dinheiro, e mesmo que você não seja minha aluna, você pode pegar essas dicas que eu tô dando aqui, e ir lá pro YouTube pesquisar, que no YouTube tem um milhão de coisa, tem massa, tem recheio, vai lá, pesquisa, testa, e você mesmo pode fazer seu bolo de pote, mas o que acaba acontecendo? Como a pessoa às vezes não tem uma estrutura, não tem uma professora, ela vai lá, assiste, e ela não sabe precificar, e ela faz de qualquer jeito, e ela vende por 3 reais, e aí você, tonta, vai lá e vê a amiguinha vendendo por 3 reais, e fica, ai, nossa, não acredito, a fulana fica doando o trabalho dela, tá, cague pra fulana, foque no seu trabalho, o que você tem a ver com o trabalho da fulana? Azar o dela, coitada, quando vocês veem alguém vendendo um bolo de pote por 5 reais, tem que ter dó da pessoa, ela não sabe, ela é ignorante, ela não tá fazendo aquilo porque ela acha bonito, ela acha que vai vender mais porque vende barato, ela tá fazendo doação, doação, pessoal, é doação, não tá pagando às vezes nem o investimento dela, aqui eu fiz esse valor aqui, pessoal, bem por cima, mas às vezes pode ser que não seja muito longe disso, de 5 e 10, às vezes que a pessoa tem de custo, vamos supor que fosse 5 e 10, então se a pessoa tá vendendo por 5 reais, ela tá dando ainda os 10 centavos, e ela tá trabalhando gratuitamente, é por isso que é tão importante a precificação, e é por isso que não é só sobre fazer receitinha, isso não vai fazer você ganhar dinheiro, ou você vai trabalhar e no final do mês não dá nem mil reais, você tá trabalhando que nem uma quenga, aliás, inclusive, com relação inclusive de vocês anotarem as suas despesas, tá, mas quando você tá gastando de luz, quando você tá gastando de água, as suas despesas são diferentes da sua empresa, ou você coloca tudo ali junto com o cartão do seu marido, é o mesmo cartão pra comprar tudo, e eu compro roupa, e uma hora eu compro leite condensado, como é que você vai saber se você tá tendo lucro? Tem que ser organizado, pessoal, é uma empresa, você é uma empresa, a partir do momento que você se torna uma confeiteira, que você é autônomo, você pode falar, eu sou uma empresária, eu sou dono do meu próprio negócio, vocês entendem? Só que isso é diferencial, é isso que vai fazer realmente seu diferencial, de mercado, tá bom? Pessoal, então aqui eu falei, expliquei pra vocês, eu acho que deu pra pegar bem, estão falando alguma coisa aí amor? Tudo tranquilo? Só me ouvindo? Só prestando atenção? aqui eu expliquei pra vocês resumidamente, né? Quando a gente fala ali, de precificação, a primeira coisa que você tem que aprender é desmembrar, pra você conseguir fazer o custo dos seus produtos, e se você tiver uma planilha, conseguir colocar ali no lugar, o valor de cada coisa, já é a principal coisa, tá? Por exemplo, planilha, recheio, quatro leites, deixa ela salvo, rendimento, um quilo, valor do custo, sei lá, vinte reais, brigadeiro, chocolate, tanto, quando você for montar o seu bolo de pote, é muito mais fácil, que é como a gente vai montar, vamos colocar aqui, aí você vai lá, aqui a massa, ela tá por rendimento, ela não é por quilo que eu coloco, tá? Porque a gente não pesa a massa, a gente vai cortar e vai colocar ali conforme for, diferente do recheio, mas vamos colocar aqui na massa, que uma receita dá vinte, então, se a minha massa, rende vinte potinhos, eu entendo que eu vou gastar cinquenta centavos de massa em cada uma, se o meu recheio, o custo dele é vinte reais, e vamos supor que eu use duzentas gramas em cada uma, eu vou entender lá, tá gente, eu coloquei vinte reais aqui, hoje não tem um recheio que seja vinte reais, a não ser um belga, enfim, mas vamos colocar ali que vá, e não vai duzentas gramas, porque o pote é de duzentas gramas, né, vamos colocar menos, cem gramas, então, se o meu recheio custa vinte reais, significa que se eu for usar cem gramas de recheio, eu vou usar o quê? Dois reais de recheio, vocês entendem? Que não é uma fórmula mágica, não é assim, Bruna, quanto você cobra? Não, gente, pelo amor de Deus, não é, e daí, quanto eu cobro? Não tem, entendeu, como pegar pelo do vizinho, pelo da inimiga, pelo da concorrente, pelo da professora, você tem que aprender a precificar os seus produtos. porque existe preço, valor e posicionamento. É, exatamente, isso que o Tiago falou, existe preço, valor e posicionamento. Se você é uma confeiteira magnânima, você pode cobrar mais caro, as pessoas entendem quanto vale o seu produto. Você tem que ficar mendigando, e lutando ali com preço. Pessoal, quem faz isso é, sei lá, Casas Bahia. Vocês trabalham com produto artesanal, é totalmente diferente. É totalmente diferente. A não ser que você esteja se tornando apenas uma cópia qualquer, que se encontra por qualquer lugar. Agora, quando eu fazia meus doces, e quando eu colocava lá, o que as pessoas enlouqueciam? Eu fazia sabores diferentes, ou então, por mais que você more numa cidade grande, que eu já falei, que às vezes a pessoa mora numa cidade grande, ela nem precisa ficar criando tanto, quanto uma pessoa que mora numa cidade menor. Mas eu sempre estava ali, estigando, e fazendo vídeo, tirando foto, que a gente vai falar um pouquinho disso aqui, depois que eu montar. Mostrando meus produtos, mostrando que eu era autoridade, que eu sabia aquilo que eu estava fazendo. Como é que as pessoas vão saber disso? Você está fazendo um curso? Posta. É minha aluna? Posta. Marca. Estou aqui fazendo meu curso. Comprei um curso, que é 170 aulas. Será que eu não vou ser uma confeiteira boa? Vou estudar até a madrugada. É. Se todo dia você estuda, em tal horário, posta. Vai lá e coloca nos seus stories. Para mim, conhecimento nunca é demais. Estou aqui me qualificando. As pessoas não têm bola de cristal para saber qual é a sua diferença para a tia da esquina, que faz bolo, porque ela pesquisa no YouTube e faz de recheio com glacê e faz com recheio de tang. Não tem como a pessoa saber. Você precisa mostrar. E se o seu cliente está reclamando demais do seu preço, está com erro no seu posicionamento. Vocês entendem, pessoal? Não é somente sobre um bolo de pote. Entendeu? Tem muita coisa a mais envolvida. Muita coisa a mais. Mas acho que já deu para entender bem essa introdução. Deixa eu ver que horas são. Deu para entender bem essa introdução para a gente ir para a montagem. Né, pessoal? Eu sei, vocês vão dormir pensando em mim agora. Mas é isso, gente. Não adianta eu vir aqui só e falar assim faz uma receitinha e vocês vão lá. Não, não é isso que eu quero que vocês sejam. Eu quero que vocês sejam magnânimas. Eu quero que vocês ganhem dinheiro. Eu quero que vocês comprem as coisas de vocês com o dinheiro de vocês. que comprem bolsa, que viagem, entendeu? Se você for sozinha, que compre suas coisas, entendeu? Que se banque, que seja uma mulher independente. Se você for casada, que compre coisas para os seus filhos. Que compre coisa para você, entendeu? Que viagem, compre suas bolsas. Vá no salão, aquele salão que você sempre teve vontade de ir. Fazer seu cabelo. Fazer sua unha, sei lá, onde você tiver vontade de ir. Compre uma roupa que você sempre teve vontade. É isso que eu desejo para vocês. E eu sei que é possível, trabalhando com isso. Eu sei que é possível. Mas você precisa ter diferenciação. Você precisa realmente entender que isso é um negócio, que isso é uma empresa. E não uma brincadeira. Tá bom? Pessoal, vou começar então aqui para poder mostrar a montagem. Todo mundo quieto ainda? Em silêncio, meditando? Ai, que maravilha. Fala alto. Não, é porque as pessoas... Não vou ouvir? Ah, tá. Você quer ler? Traz aqui para eu poder ler. Coloca aqui, que eu leio. Deixa eu ver aqui. Bruna Vecchiato mandou. Bruna está dando uma super aula de RAT e de contabilidade de custos. Palavras de quem é formado em administração e compósito em contábil. Show, parabéns. Obrigada, Bruna. Exatamente, gente. Isso que a Bruna falou aí, né? E realmente, como ela falou, é uma profissional qualificada. É por isso que o negócio de vocês, às vezes, vai ladeira baixo. Porque vocês não fazem isso que é básico. E aí, gente, não vê. Se você não vê lucro, não adianta. O amor é maravilhoso, mas o que motiva o ser humano é o dinheiro. A não ser assim. Ah, Bruna, eu faço simplesmente por hobby, por lazer. Aí é diferente. Mas agora, se você está aqui para poder ganhar dinheiro, você precisa prestar atenção nessas coisas. Você precisa. E eu sou ao contrário. Quando tem uma aluna minha que fala, não, Bruna, não precisa. Eu falo aí que você pode cobrar caro, porque você nem quer vender mesmo. Cobra o dobro. Não fala para cobrar barato, não. Se está fazendo por lazer, então, você não precisa pagar boletão aí que você cobra mais caro. Porque aí você trabalha menos e se dedica mais, porque você faz em menor quantidade. Faz micro lotes. Entenda que seus produtos são como joias, se você está trabalhando por lazer. Você vai... E automaticamente o valor dentro do mercado vai passar... É, sim, porque fala, nossa, é tão caro. Ela fala, não, gente, eu faço isso daqui como se fosse realmente para a minha família. Tá? Então, eu vou pegar isso daqui, eu vou fazer um micro lote. Eu só faço, sei lá, 100 docinhos por semana. Mas não é para quem quer, é para quem pode. Porque é para quem pode, gente. A gente não trabalha com... Você não vende arroz e feijão. Se a pessoa falar, nossa, eu não tenho coragem de cobrar e falar, minha filha, eu não venho... Isso daqui é luxo, compra quem pode. Não é verdade? Ou você está vendendo cesta básica? Tá? Então, assim, às vezes vocês ficam, ah, eu fico com dó. O que que é um dó, gente? Gente, tem que ter dó de você que fica lá trabalhando que nem uma camela o mês inteiro e tira 10 reais no final. Aí paga tudo as contas, não sobra nada e aí tem que pegar dinheiro emprestado com o marido além de tudo para poder cobrar as despesas. E aí você vai falar, ai, meu marido não me apoia. Mas nem quem apoia? É claro que assim, pessoal, no começo, às vezes você não vê retorno mesmo. Porque você tem muito investimento. Por que que acontece? Às vezes no começo, eu estou falando assim, pessoal, de não ter lucro, tá? Ai, eu não compro nem uma batedeira, eu não compro nem uma espátula. Agora, se você também vai lá na loja de confeitaria e gasta 100, 200, 300, 400, 500 reais, aí, né, digamos, você está tendo lucro. Estou falando daquela pessoa que não tem nada que fala, não, já estou há 3 anos e ainda não tem uma batedeira. Eu falo, minha filha, alguma coisa você está fazendo de errado? Você já está há tanto tempo e não comprou uma batedeira. Porque o confeiteiro, no começo, ele não vê o dinheiro porque tudo se converte em coisa. Ele vê uma espátula, ele compra. Ele vê não sei o que, ele compra, ele vê tudo, tudo ele investe. Então, assim, tudo bem, você está investindo no seu negócio, está voltando dinheiro, tá? É diferente. A Jéssica, a Paixão falou assim, o sonho de uma vida melhor com você está na realidade. Ah, Jéssica, olha, pode ter certeza, Jéssica, e eu sei que é possível. A partir do momento que vocês sentirem e viverem essa transformação, é possível. Sem dúvida, tá? Mas, como eu falei, eu não quero vocês aqui para ser umas confeiteirinhas mequetrefe, não, eu quero vocês magnânimas mesmo. Quero que vocês sejam aquelas confeiteiras destruidoras, entendeu? A referência da cidade de vocês. É isso que eu quero para vocês. Tá bom? Pessoal, vamos começar então, que eu já dei 40 minutos quase aí, acho que já deu, de chavascadas. Vamos começar então, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a montagem do meu bolinho, tá? Aqui eu vou fazer uma montagem de bolo de pote de quatro leites com frutas vermelhas e aqui... Amor, você me ajuda? Não, só vou pedir para você colocar num saco. Tem que... Deixa eu pegar um pão duro para você. Eu vou fazer aqui, pessoal, um bolinho de pote de quatro leites com colher de frutas vermelhas e cobertura de inhabenta de leitininho. Tudo tem lá dentro do meu curso, pessoal, inclusive a inhabenta de leitininho. Mas o que é que eu quero falar para vocês? Quando se trata de bolo de pote, acaba que você não precisa fazer tanto, ah, eu vou fazer uma massa disso. Acaba que é mais flexível, porque o bolo de pote é o lugar que você pode fazer um recheio mais mole, o bolo de pote é o lugar que a sua massa pode ser uma massa mais fofinha, o bolo de pote é o lugar, tá? Você não precisa ter muito aquela coisa. Então, assim, para quem está começando, você às vezes está assistindo essa live, e ai, Bruna, eu nunca cozinhei, vou comprar o seu curso, comece pelos bolos de pote, porque é maravilhoso para vocês testarem. Obrigada, amor. É maravilhoso para vocês testarem as receitas, é maravilhoso para os seus clientes conhecerem o seu trabalho, só tem benefícios, e depois vocês vão para o bolo em fatia e depois já começam a decorar, tá bom? Não fica, ah não, eu comecei hoje, não testei nenhum recheio e já vou pegar uma encomenda. O que vai acontecer? Você já entrega sim para o cliente, aí o cliente fala quanto? Ai, 10 reais, só para cobrar os ingredientes mesmo, porque eu estou treinando, tá? Não é isso que eu quero para você. Já cobra, porque o bolo de pote você não vai achar que vai explodir na cara do cliente, mas você pode falar, será que está muito bom? É normal, gente, vai ficar insegura, mas você vai cobrar o valor que tem que ser cobrado. Porque às vezes você faz um bolo michuruca, não testou nada ainda, já pega encomenda para poder fazer, aí vende por 5 centavos, fica insegura, com medo de fazer o próximo e além de tudo o seu cliente acha que é aquilo o seu trabalho. Ele vai ter aquela percepção do seu trabalho, então assim, só entregue quando você estiver confiante mesmo em você. Assista a aula, treine, pega a receita, faz, executa e depois você vende, porque aí você vai entregar feliz e você vai estar, lembra que eu até na jornada eu mostrei os bolos que estavam ali na geladeira? É aquilo que eu falei, uma confeiteira que faz o bolo ali, deixa o bolo na geladeira e vê que de um dia para o outro ele não desmonta, ela não vai ficar sem dormir à noite com medo do bolo desmontar na festa. Agora se é a primeira vez que você está fazendo recheio, primeira vez que você está fazendo na massa, já monta um bolo, entrega para o cliente, você vai ficar sem dormir. Porque você não testou, entendeu? Então por isso que o teste é primordial. Aqui então, eu estou usando a minha massa, tá pessoal? Para vocês verem como é a minha massa, tá? A minha massa maravilhosa que está lá no meu curso, ela tem essa flexibilidade, tá? O que eu acho incrível. E outra coisa também que eu gosto bastante da minha massa é que ela já é úmida natural, tanto que quem conhece sabe que ela mesmo sem molhar, sem nada, ela realmente é muito gostosa, só que ela também absorve bastante líquido. Então se você molha essa massa, ela absorve, sabe? Porque vocês já viram que tem massa que não absorve o líquido? Essa minha massa ela absorve bastante. Mas, como eu falei, quer fazer com a sua massa? Independente, o bolo de pote não tem muita frescura não. Deu uma travada? Beija. Pessoal, deixem aqui para mim no chat para ver se travou para vocês, porque para o Thiago que no nosso computador deu uma travadinha, mas eu parei a aula, tá? Estou esperando voltar aqui para a gente retornar. Que eu acho que está congelada a imagem, né? Atualiza, amor. vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Justo agora que eu ia montar. Vamos lá. Ah, descobri. O que que é? Energia. Ah, interessante. Vai, está carregando. Ah, não, é o microfone, né? Tá, mas vamos lá. Então, agora voltou. Que coisa, não? Era uma coisa simples. Ufa, achei que falei, não, já basta no Instagram que está dando bruxaria. Se der aqui no YouTube também. Voltamos, então, agora, né, pessoal? Tá, beleza. Eu parei aqui, eu estava mostrando a minha massa para vocês, tá, pessoal? Que eu falei que é uma massa bem flexível, por isso que eu amo ela. Uma coisa que eu amo dessa massa, pessoal, é que assim, eu fazia ela em formona grande quando eu ia fazer bolo de pote. Eu conseguia cortar, sabe? Cortar as fileiras, assim? Porque essa é a primeira coisa que eu faço quando eu vou montar o meu bolo de pote. Eu fazia ali na forma retangular e depois eu já cortava as tiras de acordo com a altura que eu ia fazer no meu bolo de pote. Então, assim, não dá para você cortar uma tira dessa altura, porque senão você vai colocar duas tiras de massa e mal vai caber. Não tem condições. Então, assim, cortem uma tira que seja ali de um tamanho legal para poder ficar uma proporção de massa, recheio e cobertura, tá? Lembrem-se disso quando vocês forem fazer. O que, amor? Tem gente aí? Tem três pessoas. Ah, tá. Gente, ó, estou pelo YouTube, tá? Quem estiver no Instagram, estou lá no YouTube. Corram lá, o link está na bio para vocês assistirem em melhor qualidade. Então, como eu falei, pessoal, tanto faz. Eu amo essa minha massa e como eu falei, falo para as minhas alunas. Eu não fico, ah, então, você tem uma massa para bolo de pote, você tem uma massa para... Não. A minha massa eu uso para tudo. Para bolo de pote, para copo, para bolo de andar, para tudo. Porque, ó, lembra que eu falei para vocês na hora de precificar? Imagina se aqui, massa 1, massa 2, massa 3, para cada coisa... O que foi? Imagina se para cada uma dessas você ter um preço, você tem que fazer uma precificação. Evita a fadiga, né? Então, por isso que a minha massa, ela está lá no meu curso e eu coloco para todas as coisas. Deixa eu ver o que a Jéssica mandou aqui. Sempre fui louca para ser tua aluna e sem dinheiro não poderia comprar. Porém, essa semana, assistindo sua live, você me ensinou que devemos persistir sempre, que Deus me abençoou e eu comprei a minha inspiração. Ai, Jéssica, que legal, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. Tá? Muito feliz de coração. Pessoal, me perguntaram aqui se essa massa é amanteigada. Ela não é amanteigada. Ela é um método diferente, tá? Dessa receita. Não é um método nenhum, assim, que vocês podem ver na internet. Ela vem óleo, tá? Eu uso óleo nela porque, principalmente para bolo de pote. Quem vai vender bolo de pote, eu particularmente não gosto da massa amanteigada. Porque massa amanteigada, quando vai para a geladeira, o que acontece? Ela endurece. Bolo de pote, normalmente, as pessoas consomem gelado. Então, tá? Então, eu prefiro essa massa, a minha massa, ou uma massa que nem vá à gordura, porque aí, mesmo quando você consumir esse bolo de pote gelado, a sua massa ainda vai estar macia, fofinha, tá? Então, essa minha massa aqui, ela é a base de óleo, tá? Que é a minha massa que eu ensino no meu curso. Combinado? Aqui, pessoal, eu não lembro o que eu estava falando certinho, mas, ah, tá, com relação à massa. Então, eu uso essa mesma massa para tudo, tá? E essa massa dá certo para tudo que as minhas alunas usam, fazem bolo de andar, eu sempre fazia meus bolo de andar, tudo, é tudo com essa massa aqui, que eu desenvolvi com muito carinho, não gostei muito do pão de ló, porque era muito esfarelento, não gostei muito da manteigada, essa daqui é perfeita, tá? Com gordura, com sabor, com textura, vocês podem ver que tem elasticidade, então, eu realmente, bolo naked, bolo, todos eu uso essa, tá? Então, aqui, pessoal, vou mostrar para vocês, deixa eu pegar aqui. Primeira coisa que vocês vão fazer, vamos supor que eu sou aqui, é, uma aluna, e eu vou falar, bem, vou começar a fazer meus bolos de pote, vou deixar aqui um caderninho, vou anotar aqui, tá, enquanto isso, e aí eu vou começar, bem, vou começar aqui na minha massa, dividir os meus discos, imagina que você fez uma forma retangular, aqui, quem me segue bastante sempre por Instagram, já me viu dando essa dica lá, o que é que eu uso para poder montar o meu bolo de pote, eu corto com o próprio pote, vocês já viram, pessoal, eu dando essa dica? Vamos ver aí, vocês vão responder, ó, vou cortar aqui dois discos, dois discos não, né, dois quadradinhos, vê aí, amor, se o povo está falando que já viu, essa dica lá no meu Instagram, se tiver alguma dúvida também, amor, que eu vi uma perguntando da massa amanteigada, fica de olho, ó, então aqui, eu acho muito prático, porque vocês cortam com o próprio pote, aí o que que acontece, ela já fica no tamanho certinho, pessoal, do pote, tá, não fica nem a mais, nem a menos, ela fica perfeita, tá, então assim, eu já corto, e uma coisa também que vocês tem que pensar, quando vocês forem trabalhar com o bolo de pote, é uma linha de produção, vou fazer a massa, vou fazer a massa, enquanto a massa assa, recheio, faço a massa, faço o recheio, faço a calda, no outro dia, eu vou, corto tudo, bonitinho, corto todas, depois, disponho os seus bolos, os seus potinhos de bolo de pote, eu enfileirava tudo, coloco uma massa, molha todas, coloco recheio, molha, coloca a massa, entendeu, para vocês conseguirem ter uma linha de produção, principalmente em encomendas grandes, tá, pessoal, então aqui, primeira coisa que eu vou fazer, estou aqui com o meu potinho, coloco lá e taro, meu potinho tem 13 gramas, uma coisa também que é importante vocês anotarem, tá, porque às vezes se você esquecer, então eu coloco lá, tá, então meu pote tem 13 gramas, porque se um dia você, é claro que assim, aqui a gente está falando já, a gente vai desmembrar para poder chegar no valor, mas é bom sempre ter anotado, tá, então você anota lá na sua caderneta, vai que às vezes a balança escapa, né, e aí às vezes você não sabe, porque também é fácil, não é só você pegar outro potinho ali do lado, ó, aqui pessoal, vou cortar um saco, tá, nesse caso aqui eu nem estou usando bico, quando vocês cortarem, pessoal, pegue isso daqui, já joga de lado, tá, principalmente nesse caso aqui de bolo de pote, para isso daqui voar dentro do seu pote, e acabar estragando aí a sua produção, e te dar problema, não custa, tá, então cortou o saquinho, já joga longe, não deixa em cima da bancada, e aqui pessoal, eu vou começar então a minha montagem, o que que eu tenho que pensar, já tenho aqui os meus discos, eu uso em torno de dois discos de, de massa, tá, e aí recheio, cobertura e bolo, então eu vou começar aqui a montagem, você pode escolher, ou você usa massa, recheio, massa e cobertura, ou se você quiser, você pode usar recheio, você corta um pouquinho mais baixinho, tá, e aí você coloca recheio, massa, recheio, massa e cobertura, você que escolhe, uma coisa que eu gostava de fazer, e que eu vou dar para vocês aí, a dica da sedução, é o seguinte, lotem, o bolo de pote de vocês, a massa, não custa mais caro, então às vezes, vocês cortam uma massinha, dessa finura aqui, e a massa não é uma coisa muito cara, dessa, espessura né, finura não existe, dessa espessura, e a massa não é uma coisa muito cara, então, coloca às vezes, uma massa mais razoável, e aí quando vocês forem colocar, a parte ali de cima, lotem, porque cara, quando a pessoa, abre o pote, que ela já vê que grudou aqui, ela já vê aquela gostosura, ela já vê a fartura, ela já vê que realmente, você é generoso, nos seus produtos, tá, às vezes eu vejo, vocês colocam o bolo do pote, enche até aqui ó, o bichinho, fica até aparecendo transparente, isso é feio, não atrai, não é esteticamente bonito, e às vezes você está economizando, em outras coisas, tipo assim, ganha na massa, então corta a massa mais grossinha, porque, entenda pessoal, não precisa ser só recheio, o seu bolo de pote, a pessoa gosta da massa, uma massa gostosa, bem molhadinha, o seu cliente gosta, é, com uma caldinha secreta, igual eu ensino no meu curso, quem é aluno, tem algum aluno aí pessoal, da confeiteira, da formação, confeiteira 10K, que já testou a calda secreta, que é dos meus bolos, então assim, a pessoa gosta da massa também, que às vezes a pessoa, nossa, eu vou colocar 3kg de recheio, às vezes você também não tem lucro, por causa disso, e lembra que o bolo, também tem que ser equilibrado, se você pegar e fazer um pote desse, que é puro recheio, a pessoa mal consegue comer, fica muito enjoativo, então tem que haver um equilíbrio, quando vocês forem montar o bolo de pote, vocês também, uma coisa que eu recomendo, é o seguinte, a cobertura, por exemplo, aqui eu vou usar em abenta, o que eu fazia, eu trabalhava textura diferente, no meu recheio, eu colocava ele um pouquinho mais firme, e lembrando que assim, para bolo de pote, vocês sabem que quanto mais vocês desidratam o brigadeiro, quanto mais você deixa o brigadeiro ali no fogo, menos ele vai render, obviamente, diferente, né, tanto que se você faz um brigadeiro para recheio, um brigadeiro para enrolar, ele vai ter rendimento diferente, porque você vai deixar no fogo, ele vai sair a água, e ele vai ter um rendimento diferente, correto? Então, o que você vai fazer? Não precisa deixar esse brigadeiro tão firme, para vocês fazerem um bolo de pote, não precisa deixar uma água, obviamente, tem que cozinhar, mas aí vocês deixam firme, que nem um pau, a pessoa vai comer o bolo de pote, vem o bolo junto, ou então vem o tufo de brigadeiro assim, além de não ficar tão gostoso, vocês são tontos, porque não precisam, entendeu? Estão perdendo dinheiro, o rendimento vai ser bem maior, é sério, gente, eu estou falando coisa aqui que eu vivi, eu sei, entendeu? E a pessoa vai achar ainda mais gostoso, que vai estar aquele recheio molinho, não estou falando de você deixar o seu recheio com pão de calda, tá? Mas pode deixar ele mais mole, tipo um recheio de colher, isso vai para a geladeira, bolo de pote é gelado, às vezes você já faz o brigadeiro duro, aí você coloca no seu bolo de pote, ele rende menos, aí vai para a geladeira tão um pau, a pessoa vai comer, na hora que ela puxa assim com a colher, falta sair, igual aquele picolézinho do Danoninho, é o seu bolo de pote, se colocar uma colher aqui, ele sai de tão duro que está o seu recheio, não precisa, vocês economizam, o recheio fica mais econômico, e fica mais gostoso de comer, então assim, não precisa deixar muito grosso, pode deixar ele mais cremosão, o meu aqui está, porque o mesmo recheio, estou usando aqui um recheio que eu tinha congelado, que eu usei até na jornada, que é o meu recheio de quatro leites, mas se vocês querem deixar um pontinho a menos, perfeito, e principalmente, que agora vem a dica maior, na cobertura, na cobertura, não me deixem recheio duro, não me deixem recheio que é o mesmo ponto para bolo, não me deixem, o que eu fazia, inclusive eu fazia um ponto para o recheio, e aí para a cobertura, eu usava recheios mais molinhos, como por exemplo a inhabenta, ou uma mousse, não sei, um creme, alguma coisa que fosse realmente mais cremosa, mais puxentinha, ou eu fazia, por exemplo, um brigadeiro, só que mais mole, porque eu colocava até com uma concha na cobertura, fica a dica, anota essa dica aí, que ela é preciosa, e aí o que que acontecia, quando eu jogava aquela coberturinha mais mole, o cliente gostava muito mais, porque senão, quando ele abre, se você, ó, está lá o seu cliente, aí você colocou o brigadeiro pedras, de dinossauro aqui em cima, aí ele vai abrir, aí já sai aqui todo o brigadeiro, tufo assim de brigadeiro, aqui grudado, porque você usou um coiso duro, e tanto que quem assistiu meus vídeos, vocês viram que era uma coisa cremosinha, sedutora, porque isso é gelado, então não me coloca um negócio duro aqui dentro, que a pessoa vai comer, vai estar dura, vai render menos, você vai ter mais trabalho, vai gastar mais, tá, não tem sentido, então, coloca uma coisa molinha, que quando a pessoa tira assim, ó, ela puxa e fica puxento, tá, se lembrem disso, então aqui, a inhabenta eu usava bastante, porque a inhabenta é uma coisa que é barata, rápida, você faz sem levar ao fogo, e ela rende horrores, tá, então é um dos recheios que eu já usava bastante, esse bolo de pote aqui, para quem é meu aluno que está lá no curso, inclusive, pode fazer, porque ele fica divino, que é massa branca, colí de frutas vermelhas, quatro leites, e a inhabenta na cobertura, fica sucesso, tá, tem um rendimento ótimo, vocês conseguem fazer render bastante, tá, então, pessoal, sabe que quando começa a live minha, vocês tem que pegar um caderninho para já anotar, né, tem que ir anotando tudo isso, que vocês esquecem, que eu sei, é gente, é assim, não me conformo, entendeu, tem que ser, o negócio tem que ser destruidor, senão nem sai de casa, então, pessoal, lembrem-se disso, quando vocês forem fazer, tá, aí vocês fazem o recheio duro, aí o brigadeiro dá para fazer três potes, vocês colocam até aqui, e aí, ah, e não vende, claro, não está sedutor, tem que ser sedutor, Jesus Cristo, e hoje a gente vai ensinar aqui a sedução no final, né, que tem isso, então aqui, pessoal, eu vou começar a montar, aqui no meu caso, eu vou montar massa, recheio, é, deixa eu ver se eu, deixa eu ver aqui mais ou menos, se vai dar, é, vou montar recheio, massa, recheio, massa e cobertura, tá, vou ver se eu consigo aqui, essa primeira camada, pessoal, lembrando aqui, amor, você me lembra, porque eu vou falando aqui, eu esqueço, que eu preciso anotar todos os, os, os coisas, é, vai anotando para mim, para não precisar virar, depois eu passo para o quadro, como é que vocês vão fazer o primeiro bolo de pote de vocês, para vocês saberem quanto vocês vão custar, vamos fazer em cima da balança, estão me ouvindo, em cima da balança, e aí você vai falar, tá, primeira camada, levando sempre, para a beirada, tá, porque é isso que vai encher os olhos, os olhos do seu cliente, então, ó, vocês estão vendo, primeiro vocês vão se preocupar com a beirada, depois a gente preenche o meio, primeira coisa, para poder seduzir, então aqui, foram, deixa eu ver se eu tinha tarado, tinha, não, 48 gramas, primeira camada, já vai lá e anota, para vocês calcular, 48, aí eu vou colocar a minha massa, a massa a gente não pesa, porque ela é por unidade, tá, vamos supor, vocês dividem lá, um dia vocês vão cortar, e aí vocês vão saber quanto que rende, ó, que coisa mais lindinha, gente, fala se não fica lindo, ó, que certinho, aí, taro novamente, e vou, quem quiser, pessoal, tá, vamos supor, ai, Bruno, que preguiça de ficar calculando a calda, você pode fazer tipo assim, ah, uma bisnaga rende tantos, tá, mas, quem quiser calcular por peso, tudo certinho, bonitinho, aqui eu estou ensinando para vocês, aí, peraí que tinha ficado uma bolinha, ó, aí eu vou colocar aqui, ó, minha calda, pessoal, o bolo de pote é molhado, viu, em nome de Deus, Cristo amado, não vamos fazer bolo de pote seco, 23 gramas, de caldinha, combinado, ah, eu já estava esquecendo o coulis, aí, pessoal, vou colocar o meu coulis de frutas, o coulis é a mesma coisa, tá, ah, outra coisa também, quando vocês forem fazer até o coulis de frutas, pode ser mais mole, pessoal, o áudio vai mudar um pouquinho, porque o Thiago vai ter que colocar para carregar, deixa, então aqui, eu paro de falar? Não? Ah, a luz, muda um pouquinho, estou brincando, gente, só porque o Thiago está mexendo ali, aí, o áudio vai ficar um pouquinho mais longe, mas vocês vão continuar me ouvindo, tá, estão me ouvindo? Só liga a luz lá, amor? Eu vou ligar, pessoal, aí, tá tudo certo, vocês estão me ouvindo, né, só tirou o microfone, vai ficar aquele áudio maravilhoso, mas, dá para entender, dá para me ouvir bem, então, o coulis, a mesma coisa, eu venho aqui, tá, aro, amor, você anotou o primeiro, né, agora vou colocar o coulis de frutas vermelhas, pessoal, quando vocês forem usar o coulis de frutas vermelhas, não coloquem 3 quilos, não fiquem joativo, tá, não fica bom, lembrem-se que vocês tem que ter ali um doce equilibrado, então, o que que eu vou fazer aqui, ó, eu sempre levo, pessoal, eu lembro de trabalhar as beiradinhas novamente, tá, vou fazendo aqui devagarzinho, tá, pessoal, mas, depois, com o tempo aí, você já pega, faz em, sei lá, quantos aí, em uma hora, principalmente em uma linha de produção, porque assim, aqui, jamais que eu pegaria o meu coulis de frutas e, ai, agora coloquei o coulis, agora não, eu pegaria o coulis em todos, creme, vinte e seis gramas, amor, foi de coulis de frutas e, aqui eu venho dando uma espalhadinha, tá, por cima, então, ó, faço uma camada, não faço uma camada grossa, porque senão, realmente, fica enjoativo, é, agora, eu vou vir novamente com o meu creme, tá, novamente, e vou vir com o meu creme, ó, novamente, eu venho para as beiradinhas, para fazer aquela sedução, e a pessoa visualizar bem esse encheio, ó, amor, por mais cinquenta gramas, finalizo, com a minha, massa, e aqui, vocês já viram a altura que ficou? Gente, essa aula ficou a aula de bolo de pote, Quem não veio, perdeu, só isso que eu tenho a dizer, porque ficou a aula de bolo, olha esse bolo de pote, gente, a qualidade disso, então, aqui, pessoal, eu coloquei a minha massa, novamente, eu venho tarando, molho, bolo de pote é o quê? Molhado, isso mesmo, tá, não me venham vender bolo de pote seco, tá, pessoal, quem gosta de bolo de pote, gosta de comer gelado e molhado, tá, então, molhei aqui, trinta gramas, molhei até um pouquinho mais que a outra, mas é nessa base, de vinte, cinco a trinta gramas, inclusive, até para quem tem medo, né, que depois vocês vão pegando o olho, eu não peço, gente, calma, eu vou tudo no olho, mas assim, você já tem uma noção de quanto que vai de cada, e agora, para finalizar, eu coloco aqui, ó, a minha, quanto que deu a última, porque eu esqueci de tarar, vinte, é, trinta, ah, mas eu coloquei a massa, não, foi trinta calda, então, mas eu coloquei a massa depois da calda, para ver quanto que vai de inhabenta, entendeu, mas você não molhou por último, já pôs a cobertura, ah, é verdade, eu molhei, não, tá certo, foi trinta, então foi quinze gramas, a inhabenta, pessoal, porque a inhabenta é muito levinha, é um mousse, tá, por isso que é ótimo vocês fazerem, porque rende o rosto, quinze gramas? Isso, é que ela é como se fosse uma mousse, ela é bem levinha, e aqui finalizei o meu bolo, polvilhar um leite em pó em cima, é, é verdade, pessoal, quem quiser, aqui eu não vou polvilhar um leite em pó, porque não é, eu não vou polvilhar um leite em pó, de leite em mim, tá, eu não quero que a pessoa olhe para ele, e lembre do leite em mim, mas, quem quiser aqui, pode polvilhar um leite em pó, fica top das galáxias, tá, eu fazia isso quando eu fazia, e aqui, ó, vou fechar o meu potinho, e aí vocês vão ver como é que vai ficar, para eu poder fazer a sedução aqui agora para vocês. Ó, a Letícia fez uma pergunta, tem uma linha de produção grande, por exemplo, eu posso, eu peso os bolos no pote, com todos os recheios? Não, tipo, Letícia, isso daqui você vai fazer, para você saber, mais ou menos, que tanto você usa, entendeu? tipo, eu não faço pesando um por um, aqui, para que que serve? Porque assim, acaba que depois, a gente tem a mão mais ou menos, né, se for para você pesar tudo, você vai ficar, vai perder muito tempo, aqui eu ensinei isso daqui para vocês, porque aí, o que que acontece? Para você precificar, e fazer mesmo, é, saber que tanto você vai precisar fazer de massa, de creme, de calda, você tem que fazer essa primeira parte, mas, porém, lá na sua produção, você não vai fazer pesando cada um não, porque aí você já vai ter uma base, entendeu? O creme é um creme quatro leis, né? É, o creme quatro leis, aqui que eu usei, tá? A Simone falou assim, vamos ver se eu consigo ler também, entre si, é, estou há três ou quatro anos te assistindo, vendo o seu trabalho, me inscrevi em, a toda jornada, gratuita, não trabalho com confeitaria, comprei seu curso ontem. Ah, que legal Simone, seja bem-vinda, eu espero que você goste, e como eu falei, ó Simone, se você não trabalha com confeitaria, comece com os bolos de pote, pessoal, olha isso, olha isso, tá? Aqui, amor, você lembra que estava desde vindo? Aqui embaixo, deixa eu ver se você consegue achar aqui para mim, só para eu poder mostrar para as pessoas. Então assim, pessoal, quando vocês olham, depois eu vou até falar para o Thiago chegar aqui perto, tá? Quando vocês olham para um bolinho de pote desse, a primeira coisa que a pessoa, que o cliente vai fazer, quando ele pegar o seu bolinho de pote, é o seguinte, meu Deus, ela é generosa, ela não economiza, deixa eu ver quanto que pesou esse bolo de pote, tá? 260 gramas. Ele estava aí, eu acho que ele estava aí mesmo, pega esse daqui de, Não, mas tem um outro pote, não precisa ser subido. Não, é, mas é porque eu tirei. Eu acho que tá, deixa eu ver, acho que, é isso aí mesmo, isso aí em cima. Outro 10 daqui, só para vocês souberem, mais ou menos, tá? Sempre tem uma desse vinho de vocês, uma coisa que vocês têm que colocar, pessoal, hoje em dia, não é nem telefone, é Instagram, tá? É, porque as pessoas querem saber do Instagram. Não, não, Ah, deixa, fica bonito. Ó, então aqui, pessoal, a gente já colocou uma desse vinho, já deixou uma coisa personalizada, amor, traz aqui rapidinho, só para eu poder mostrar para ele, não, peraí, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Então aqui, pessoal, a gente tem o nosso bolinho de pote. Como eu falei para você, a percepção do seu cliente, quando ele olhar para isso, ele vai ver, e vai ver que você, olha, ó, tá vendo que a massa, pessoal, ela fica, assim, se fosse uma massa de chocolate, independente, entendeu? Ela aparenta, ela tá ali, você não gastou muito recheio, gastou uma média de 100 gramas de recheio, né amor? Deixa eu ver aqui. Que foi 50, 50, 50, é 100 gramas. 100 gramas de recheio, tá? A gente usou uma média aqui, usou o coli, mas é mais ou menos essa média, tá? A década que eu fazia também era isso. Não cortei uma massa muito fina, porque também é outra coisa que faz ali vocês economizarem. Umedeço bem essa massa, você pode ter certeza que esse bolo aqui vai estar perfeitamente equilibrado. Perfeitamente equilibrado. Tá bom? Então assim, quando vocês forem fazer o bolo de pote, aí vocês vão calcular. Né amor? Isso. E aí é a hora de vocês calcularem, igual eu ensinei. Ó, então aqui para um bolo de pote, quanto foi de recheio, amor? A primeira camada foi 48 gramas. Não, ao total. Ao total, 100 gramas. Ó, vou colocar aqui mais ou menos 100 gramas de recheio. Aí de cobertura? Calda, a cobertura? Calda. Calda, pode falar calda. Calda foi 53 gramas. 53 gramas. Cobertura? Foi pouquinho, né? 20 gramas. 20 gramas. 15 gramas de amenta. 15 gramas. É isso? É isso. Então aqui, pessoal, vocês entendem qual que é a importância? Vocês não vão ter que pesar sempre. Mas, quando eu faço essa primeira pesagem... Ah, foi o colí em 26 gramas. Ah é, eu colí. 26 gramas. Quando eu faço, pessoal, essa primeira pesagem, da próxima vez que eu for fazer, você vai anotar lá. Bolo de pó de 4 leites com frutas vermelhas. Acaba que vocês vão perceber que não vai ter muita variação, tá? Você vai usar basicamente as mesmas proporções de quase todos eles. Mas, quando você for usar, lembrem-se disso, uma mousse não vai ser a mesma coisa. Porque vocês viram que a mousse de amenta aqui não pesou nada. Porque ela não é pesada, ela é airada, então ela é leve. Tá? Então, vai fazer uma mousse ou como... Se for, tipo, só de brigadeiro, acaba que vai dar a mesma coisa ou semelhante. Creme já pode dar uma diferençazinha. Mousse vai dar uma diferença grande. Então, você sempre vai deixar anotado. Então, aqui, ó, eu coloco lá. Recheio. 100 gramas, calda 53. E você escreve lá, bolo de pote, 4 leites com frutas vermelhas. Então, o que é legal? Quando eu for fazer o meu recheio, eu já olho aqui. Bem, eu preciso de 100 gramas pra poder fazer o meu bolo de pote. Então, se eu tenho 20, eu tenho que fazer 2 quilos. A minha receita, porque isso é muito simples, né? Uma das primeiras coisas que você tem que fazer também quando você for de fazer a receita. A minha receita, ela rende 600 gramas. Então, olhando pra tudo isso, você já sabe exatamente que tanto de receita você tem que fazer pra poder fazer o seu bolo de pote, entende? Você vai olhar a sua receita lá e vai falar assim, bem, então tá, se a minha receita rende 600 gramas, eu tenho que fazer, sei lá, 4. Duas receitas. Não. Pra dar 2 quilos. Não, 4 receitas. Nossa, amor, gente. Não. Eleva. Não vale, não vale nada. Se cada receita é 600 gramas, pessoal, você tem que fazer quase 4 receitas. Me perdoe as pessoas de contabilidade que estão aqui. Tiago tá lesado. É. Mais do que o normal. Então, pessoal, o que que acontece? Se você vai fazer uma receita e dar mais ou menos 600 gramas, pra você fazer 2 quilos, você vai ter que fazer ali 3,5, em torno disso. Entendeu? Vocês já sabem qual a quantidade fazer pra poder ter o rendimento. E aí você consegue cobrar, você consegue calcular o valor do custo. Se você tem a minha planilha belíssima, já vai ter lá, recheio 4 leis. Custa tanto. Vamos colocar, já tá lá, recheio 4 leis, uma receita, rendimento, tantos. Custa 10 reais. Então, significa que de recheio eu vou usar 1, de cálculo eu vou usar 50 centavos. Você entende? Vocês conseguem fazer o cálculo bem mais fácil. Deu pra entender, né, gente? Ó, eu, hoje, eu esmigalei. Foi uma coisa, assim, pra entender mesmo. Não foi uma coisa diferente. Que amor. Pra você ver os comentários. Responder pra mim. Ah, mas cada sabor é diferente e é bom pesar ou faz um preço fixo todos os sabores. Paula, é importante que você faça um preço fixo pra todos os sabores, porque, assim, vai ter uma variação. Só que por isso que é importante você precificar todos eles, eu aconselho, assim, Quais sabores você vai colocar no seu cardápio? Eu não aconselho, pessoal, que vocês fiquem colocando no cardápio de vocês uns 200 sabores. Não precisa disso. Eu posso falar por mim. Eu inventava mil sabores, acaba que as pessoas gostam dos sabores mais tradicionais. Então, vamos colocar lá? E outra. Usem as mesmas bases. Coloca lá que você, vamos supor, que você tem 4 sabores de bolo de pote. Então, você pega os cremes que você vai usar, vê quanto sai a receita de cada um deles e aí você precifica. Porque, por exemplo, se eu fosse fazer esse bolo de pote aqui, de um chocolate belga, talvez o custo dele saia mais caro. Eu não posso vender ele pelos mesmos 12 reais. Mas, às vezes, você vai fazer um de creme com 4 leites, o custo dele vai dar, sei lá, 4,80. Aí você vai fazer um de brigadeiro de leitininho e vai dar 6 reais. Aí esses você acaba que pode dar uma generalizada, entendeu? Na hora de cobrar. Mas se é uma coisa muito mais cara, por exemplo, um bolo de pote de pistache, aí você cobra mais caro. Tá? Mas, assim, esses que são, tipo, até um real, assim, de diferença, não compensa vocês cobrarem mais caro. Senão vai virar uma confusão pro seu cliente. Tá? Então, assim, quando você for cobrar, esses que são bem mais caros, aí você cobra realmente mais caro. Mas esses que deram uma pequena diferença, não tem tanta importância, não. Tá bom? É, deixa eu falar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu achei genial o que você falou sobre os bolos de pote, porque a gente compra, curte e já quer sair fazendo tudo sem testar. Mas você falou de começar com os bolos de pote. Sim, gente! E agora eu vou falar mais uma coisa pra vocês. A cada sabor é ideal você pesar, porque os echeios podem ver diferentes, mas pra ter noção. Isso aí, Rangel. Gente, Rangel, eu vou contar pra ele como meu assistente. Pessoal, aqui só gosta de linho com frutas vermelhas. Brigadeiro, prestígio. Gente, Rangel, eu vou tentar te falar de uma coisa. Eu fui pra Goiânia, não sei se tem alguém aqui de Goiânia, alguém que já foi pra lá. Pessoal, as pessoas lá só gostam de coisa de leitininho. 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 Não é nem leitininho, é leitininho. Eu fui lá visitar a minha tia e tudo era de leitininho, gente. Tanto que era, tipo assim, leitininho com brigadeiro, leitininho com morango, leitininho com chocolate, leitininho com abacaxi. É tudo de leitininho. As pessoas são apaixonadas por coisa de leitininho. Então, assim, às vezes a confeiteira vai fazer um cardápio e coloca lá 30 sabores. Gente, pra quê? A pessoa só vai comprar dois. Escreve o que eu tô te dizendo. Então, uns quatro sabores, tá ótimo. Faz um branquinho, um fruta, um chocolate. Aí você pode inventar um. Você pode colocar mais sazonal, assim, de uma coisa diferente que você quer inventar. Mas acaba que não precisa fazer muita coisa, sabe? Essa questão do peso, igual o Rangiel falou aí, exatamente, é aquilo que eu falei. Porque a densidade é diferente. Então, assim, se você vai fazer uma mousse de maracujá, uma inhabenta, uma mousse de chocolate, a densidade dela vai ser totalmente diferente de um brigadeiro, entende? Porque 100 gramas de brigadeiro é um tanto assim. Às vezes 100 gramas de mousse é um tanto assim, entendeu? Então, vocês têm que pesar esses que são de texturas diferentes. Lembrem disso. E aí vocês vão deixar na notadinha, tá? E assim, gente, não custa. Toda vez que você for fazer, tira um e pesa. Porque você já vai ter no seu próprio caderninho. É uma benção. Vai fazer, já pega o seu caderninho e deixa lá. Ai, gente, vou fazer isso daqui. E agora eu vou dar outra dica pra vocês de venda também. Bru, a máscara de red velvet do curso também pode ser usada? Perfeita! Pode ser usada, sim. É a que eu usava. Ó, aquela máscara do red velvet, pessoal, é a mesma máscara que eu usava tanto pro copo, tanto que, pessoal, quem for aluna, vai lá no curso Recheio de Sucesso, nos bônus. É uma aula que eu dei na aula do copo da felicidade. Eu ensino a fazer um copo da felicidade de red velvet, que é a mesma coisa de um bolo de pote. Igualzinho que tem no meu perfil. Eu ensino lá pra vocês. Tem um copo de licorne, o copo da felicidade e o copo de cheesecake com frutas vermelhas. E é a minha mesma massa. Como eu falei, eu não fico inventando uma massa pra cada não, pessoal. Essas massas são perfeitas pra tudo. Tá bom? Deixa eu falar aqui uma outra coisa. Pessoal, sim, pra quem tá perguntando o curso, tá lá no link da minha bio, tá? É só clicar lá. Quem tá no grupo VIP também, a gente vai enviar assim que... Vai enviar hoje? De novo? Vai, vai. Vai enviar hoje? Ou amanhã? Vai enviar o quê? O link de compra. Hoje. Hoje. Pessoal, assim que acabar a live, a gente vai enviar de novo nos grupos o link pra você fazer com... Comprar o curso e ter acesso a tudo. Pessoal, são 170 aulas e isso que vocês estão tendo aqui comigo é uma aula. Lá tem 170. Tá? Então é muita coisa mesmo. É... E agora eu vou dar uma outra dica aqui pra vocês. O Rangel mesmo, ó. Já vi que ele faz bolo de pós. Depois a gente vai falar aqui... Pessoal, ó. Vocês estão com pressa? Porque eu quero falar que hoje eu tô afim. Eu quero ajudar vocês. Tá? Vai ficar um pouco comprida a aula. Sei que vocês estão aí. Mas hoje eu tô inspirada, né amor? Eu tenho que aproveitar e ouvir hoje o meu pequeno chujuzinho. E estou feliz e animada. Então... É... Por isso que eu tô aqui falando que nem um gremio. E estejam aí anotando tudo. Ah... O link pra quem já foi aluno. Pessoal, ó. Deixa eu falar aqui. Só responder a... Crochê Arcoíris. É... Olha o crochê. Se tiver alguma coisa de beber, já me marca. Me manda de presente. Ah, tchau. Já quero. É... Deixa eu falar uma coisa. Pra quem é aluna, tá dentro do grupo do Facebook o link. Porque aí vocês têm desconto. Não é o mesmo valor pra quem é aluno. E se você for estudar meu aluno, todos os cursos que eu fizer daqui pra frente, se for algum outro temático, enfim, você tem desconto em tudo, tá? Mas, pra quem já é aluno, não é o mesmo valor, tá? Pode comprar pela plataforma ou dentro do grupo do Facebook que tem um link lá dentro. Quem tiver dúvida e é aluna, pode entrar em contato também com a minha equipe, se tiver no grupo que eles auxiliam vocês, tá? Olha lá. Não, quero ouvir tudo. Pessoal, então vamos lá então. Vamos falar então. Ainda tem muita coisa pra poder falar. Agora eu vou dar uma dica preciosa. O que o Rangel já viu. Eu vou falar do Rangel porque ele morreu. Coloca um pouco de água pra mamãe. Você encerrou a live? Encerrou. Deixa eu falar aqui pra vocês, pessoal. O meu bolo de pote... Ah, quem foi falar? Ah, eu ia falar do Rangel, verdade. Porque o Rangel, ele tá sempre testando, eu vejo, eu acho isso magnífico, maravilhoso. Quando eu vejo o Rangel testando, eu tenho vontade de apertar, porque aí vocês tem que fazer. Só que é o seguinte, o Rangel também já faz encomendas. Eu sei que tem outros aqui que estão aqui que também fazem encomendas. O que vocês vão fazer? Escutem mais... Hoje eu tô cheia da dica, pessoal. O que vocês vão fazer? Escutem isso, senhoras e meninos. Vão ter lá os seus potinhos, né, que vocês vão comprar. Desses. O que vocês vão fazer? Vão estar lá. Você sempre pode montar um bolo? Diz pra mim, se sempre não sobra massa, às vezes você corta, então sobra um disco, às vezes a massa fica um pouquinho mais alta, e sobra, às vezes, um pouco de recheio. Não sobra? Às vezes acontece, não acontece? O que você vai fazer? Já monta um bolo de pote. Às vezes sobra aquele restinho, sabe aquele fundinho que você fala? Ai, meu Deus, o que eu faço isso? Eu como? Não como, porque você vai engordar. O que você vai fazer? Você vai montar um bolinho de pote. Já pega, entendeu? Essa tampinha da massa, ou então já deixa uma massa lá dentro, só pra você fazer bolinho de pote com as sobras que sobrarem. Tá? Porque assim, sempre a gente faz, às vezes, um bolo e sobra um pouquinho de creme, um pouquinho de calda. Então, o que você vai fazer? Ao invés de você pegar e guardar aquilo numa mini vasilha, que às vezes você nem usa, e às vezes acaba até estragando, você vai pegar e vai montar um bolinho de pote. Porque isso já vai ser um portfólio. Às vezes você vai testar um bolo, e aí, por exemplo, eu vi com o Rangel mesmo, as outras pessoas também, tá, gente? Mas, quem aí não sei também que for testar, mas eu lembro que o Rangel postou um bolo, acho que de pistache e frutas vermelhas. Aí, vamos supor que sobrou lá um pouquinho, já pega e monta um bolo no pote, aí o que vocês vão fazer? A não ser, pessoal, isso só vale, prestem atenção, isso só vale para recheios que não com frutas, tá? Não pode um pedaço de fruta. Eu vou pegar esse bolinho no pote aqui, aí terminei, hoje é, sei lá, um dia da semana, e aí sobrou um pouquinho de recheio aqui, e eu vou montar um bolinho de pote. Montei, e acabou, nem precisei sujar a vasilha. Ao invés de guardar numa vasilhinha para ficar lá e eu nunca usar, eu vou pegar esse restinho aqui e vou montar um bolinho de pote, e você vai congelar. Porque é o seguinte, o dia que você for fazer bolo de pote, pega essa dica aqui para vocês, por exemplo, você vai fazer bolo de pote na sexta-feira ou no sábado, e aí você vai querer fazer uns sabores que falam assim, putz, agora eu vou ter que fazer um bolo de pote, um creme e tal, só para poder fotografar, só para poder fazer vídeo, o que você vai fazer, você já vai ter congelado dentro da sua geladeira. Porque sobrou um pouquinho, gente, montem um bolo de pote, deixa congelado, porque aí quando você for tirar foto, é só você descongelar, não é descongelar no micro-ondas, tá gente? Vai ficar horrível. Tira ele do congelador, coloca na sua geladeira, oito horinhas e ele já está perfeito. Porque aí o que acontece? Vamos supor que você decida vender bolo, vai fazendo isso com todo, sobrou um pouquinho, vai montando um bolinho dentro da sua geladeira congelado. Só tome cuidado se você tiver irmãos, que aí, ou marido e família. Mas ameaça ele de morte, dá sempre certo. Então, vá deixando esses bolinhos de pote lá dentro, que às vezes você pensa, se cada sabor de bolo, vocês fazerem isso, de montar um bolinho de pote, quantos... Os dias é que tem um portfólio de bolo de pote. Então, por exemplo, semana que vem, e aí acaba que você vai fazendo o seu portfólio também de vídeo e foto, entendeu? Aí, por exemplo, semana que vem, primeiro você vai ver como é que vai ser a reação das pessoas. Você vai pegar esse bolinho de pote que está congelado e falar, acho que vou vender bolinho de pote no sexto, na sexta e no sábado. Vou pegar e fazer uma foto dele. Aí, como é que você vai fazer uma foto? Vou... Deixa eu ver, acho que eu vou usar o seu celular. Porque o seu celular ele está usando, amor, ainda? Tá. É... Qualquer coisa você vai ler aí nos comentários, né? Tá. Não, mas ele volta. Tá. Ó, pessoal, vamos supor aqui que você vai fazer bolinho de pote. Aí, você não vai tirar uma foto dela, do seu bolo de pote. Pessoal, vai numa aula, tá? Eu vou ensinar vocês a vender agora. Que é outra coisa que é muito importante. Vocês lembram... Ó, pessoal, vocês estão vendo essa tampa, né? Tá encostando. A pessoa vai olhar isso daqui, ela vai falar, sedução, generosidade, não tem... Tem fartura. E aí, normalmente, vocês enchem aqui. E aqui, vocês deixam um careca. Aí, a pessoa come, já abre, chega aquele vento, assim, nela. Então, coloquem bastante pra poder ter fartura, tá? Primeira coisa. E aí, quando vocês forem tirar foto, tira uma foto bonita. Segura, se o seu celular tem retrato, modo de esfoque, segura o seu bolo de pote, assim, ó. Pra você poder fazer uma foto. Coloca uma plantinha lá atrás e tira uma foto. Só que aí, o que que acontece? Amor, você pega uma mulher pra mim, que eu tenho medo de eu pegar e deslumbrar tudo, enfim. Não é só isso que vai fazer você vender. Quando eu posto uma foto de um bolo de pote, assim, quem já conhece, compra. Mas, pessoal, o que que vai fazer a pessoa comprar? Ela quer ver o que que vem dentro. Ela quer ver a textura. Ela quer ver se o seu bolo, se o seu pote tá molhadinho, se ele tá recheado. Você entende? Então, assim, quando vocês forem fazer vídeo... Deixa eu voltar aqui. Quando vocês forem fazer vídeo, pessoal, não é isso de você pegar o seu bolo de pote e tirar uma foto qualquer dele lá, em qualquer lugar. Você vai precisar abrir e degustar. E aí, você pode... Eu sei que você tem aquela escassez, né? De pegar e falar assim... Ai, nossa, mas eu vou gastar um pote só pra fazer isso. Então, usem esse restinho que fica lá do recheio do bolo. Porque se eu usei pra tirar foto, você come. Não é nenhuma coisa que você vai perder. Porque o que que acontece, às vezes? Eu sei, gente, porque eu também... Eu já vendi. Às vezes você faz dez bolos de pote e você fala... Putz, se eu abrir mim pra tirar foto e fazer vídeo, já vão ser nove. Já é um dinheiro que eu deve te ganhar. Eu sei que você pensa assim. Então, toda vez que você for montar um bolo, o que sobrar de retinho, você já monta um bolo de pote pra ser o seu portfólio de foto e vídeo, tá? E fora que você pode adiantar. Porque aí, você pode, por exemplo, você tem lá congelado, mas desde a segunda-feira você já começa a seduzir as pessoas. Não vai começar a querer vender o bolo de pote. Você vai vender na sexta-feira e na quinta-feira você posta. Gente, não sei se vocês percebem. Há quanto tempo que eu tenho que seduzir vocês pra eu comprarem o meu curso? É a mesma coisa. Porque ninguém... É claro que chega um momento que a pessoa vai... Mas tem a Simone que tá aí, ela tá há três anos. Então, assim, ela olhou, ela pensou. Só que chegou um dia e ela falou... Eu quero. Então, quando você escolhe vender os produtos de vocês, pensem nisso também. É uma venda, entendeu? Não é uma coisa, às vezes, que a pessoa... Ai, nossa, eu quero... Eu não sei assim. Por exemplo, a pessoa tá de TPM, né? Eu quero um doce. Pode ser qualquer um. Mas, normalmente, a pessoa tem que ser seduzida. Então, desde a segunda-feira, já posta. Mostra a sua vinhaventa. Mostra o recheio que você tá fazendo. Mostra a sua produção. Mostra o que você tá usando, entendeu? E aí você vai fazer o vídeo no seguinte. Mô, você traz aqui perto. Só pra eu poder mostrar pra eles. Deixa eu abrir aqui o celular. Ó. Dá play ali. Ah, tá. Não tá muito play. Ó. Pessoal, então, aqui... Deixa eu ver se tá dando pra ver aqui certinho. Esperar, pessoal. Só pra poder acelerar pra mim, tá? Pessoal, lembrando que eu tô com essa unha grande, pintada. Eu não trabalho mais com isso, tá? Eu só tô aqui pra poder ensinar a vocês. Tá bom? Então, aqui tem o meu bolinho de pote. Então, quando vocês forem fazer o vídeo, é desse jeito. Primeira parte, ó. Na hora que vocês forem abrir. Deixa eu abrir aqui. Olha só isso, ó. Quando vocês forem abrir o bolinho de pote, vocês, ó. Tão vendo? Vocês tão vendo isso daqui? Tá parecendo aí certinho, amor? Pra mim tá um pouco de delay ali. Então, ó. Primeira coisa. Tá? Tá, querida? É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso, entendeu? Então, a pessoa vai olhar e falar. Meu Deus, que sedução. Que tanto de recheio. Esse é o vídeo que você vai fazer. Tá? Escuta o que eu tô falando. Então, você vai fazer um vídeo, vai pedir pro marido, irmão, papagaio, sei lá, alguém segurar. Lembrem sempre de colocar a sua marca pra frente. É. Tá? Coloca lá a marquinha quando vocês forem fazer. Bem bonitinho. Olha no meu Instagram, que tem um monte de vídeo ensinando a fazer isso. E aí, você vai mostrar e pede pra pessoa chegar perto, pra ela sentir até o cheiro do negócio, do creme, entendeu? Vai ali na sedução. Não deixa o seu pé velho lá atrás, ou então em cima de uma cadeira velha qualquer. Arrume um lugar bonitinho, em cima de uma mesa. Coloca uma toalhinha pra vocês fazerem esse vídeo. Vocês vão ver porque vai funcionar com vocês. Até vocês vão ter vontade de comer esse bolo de pote. Vocês vão ver como eu ensino na prática. Então, aqui, pessoal, ó. Aí, você vai fazer um vídeo. E aí, você vai seduzir o seu cliente e mostrar realmente o que tem dentro do seu bolo de pote. E você vai enfiar a colher lá no fundo, pra poder mostrar as suas camadas. Ó. Tá dando pra ver aí, amor? Tá. Ó. Olha aqui, pessoal. Tá? Ó. E aí, você vai fazer um vídeo. Você vai dar zoom. Você vai mostrar aquilo que tem no seu bolo de pote. Vai mostrar lá dentro. Pra poder mostrar pra pessoa que aquilo é molhadinho. Entendeu? E aí, depois disso, você vai tirar foto. Inclusive, dele por dentro. Inclusive, da colherzinha, assim, por cima. Pra pessoa poder entender e realmente compreender qual é o seu diferencial e despertar o desejo de comer o bolo de pote. Então, assim, pessoal. Vocês aprenderam aqui. Até a vender, eu ensinei vocês. E, pessoal. Vocês entenderam? Só nessa abertura, eu já vendi 15 bolos. Gente, é sobre isso. Tá? É sobre isso. Porque, assim, quando você simplesmente posta. Hoje tem bolo de pote. É uma coisa. Mas, quando você faz um vídeo mostrando pra pessoa o que tem por dentro, que experimenta. A gente fala, olha, é uma cauda. Quem não tem um celular bom, procure fazer esse vídeo em um lugar iluminável. Vai fora da sua casa. Num lugar que bata sol, que bata iluminação. Tá? Quem ainda não tem um celular bom. Quem ainda não pode investir numa iluminação artificial. Não tem problema, gente. Defina celular bom. Porque quem vem do Instagram tem que ser iPhone. iPhone, gente. Infelizmente. Pode ser um iPhone mais simples. Pode ser um 7. Pode ser um 7, é. Tá? Mas quem não tem. Porque, infelizmente, o Instagram acabou diminuindo a qualidade. Quando você posta lá. Quem não sabe disso, é fato. Confeiteiro, pessoal. A gente trabalha com foto. Foto e vídeo. Suas fotos e seus vídeos tem que ser destruidores. E isso aqui que eu fiz pra vocês, pessoal. É venda, entendeu? É sedução. A pessoa, mesmo que ela não tiver com vontade. Quando ela vê o seu vídeo rolando lá no feed. Ela vai falar. Nossa. Que vontade de comer esse bolo de pote. Nossa, que delícia que deve ficar isso. O que será que ela usa? É um creme de quatro leis. Com uma anha-benda. O que é essa anha-benda, entendeu? É uma mousse. É um não sei o quê. E aquilo que você falou de começar a postar no começo da semana. Quando ela chegar na quinta-feira. Se ela começou a dieta na segunda. Na quinta, ela já não quer mais dieta. E ela ficou a semana inteira já. Ela já tá pensando no vídeo. Vendo o seu vídeo. E é aquele. Pra quem vende todo dia. Pra quem tem aí rotatividade. Vende todo dia, cara. Aí sim, você tem que postar. E aí, o que que acontece? Você faz esse vídeo desse. Aí, no outro dia. Na outra semana, faz o bolo de garrafo já. Vai guardando. Então, você já vai tendo portfólio. Porque na outra semana, vamos supor, você não tem lá o bolinho congelado. Esse dia tem o vídeo. E pessoal, você não consegue ter venda sem vídeo, tá? Eu queria mentir pra vocês. Não. Você fala pra pessoa que você faz um bolo maravilhoso. A pessoa, ela quer ver foto. Ela quer ver vídeo. Ela quer ver se você realmente faz. Ela quer ver por dentro. É assim que ela encomenda. Na diângua. Às vezes você só posta lá. E claro, depois quando você já tem uma clientela. A pessoa já come a segunda vez. Mas e a primeira vez? E quando a pessoa tá em dúvida? Porque se ela tá certa que ela vai comprar, ela não quer ver nem foto. Tá de TPM, ela fala, eu quero. Mas se ela tá em dúvida, ela precisa ver uma foto. Ela precisa de uma sedução. Ela precisa ver um vídeo. É aquilo que eu falei pra vocês. Ó, pessoal. Vocês estão vendo? Olha aqui. Nossa. Entendeu? Dá uma colherada em coma. É, dá uma colherada em coma. Olha aí. Eu mando esse pote aqui pro Acre. Viu, gente? Funcionou com vocês. É isso que seus clientes vão falar. É exatamente isso. Quem falou é Juliana. Juliana França. É isso que seus clientes vão falar. Entendeu? Manda esse pote aqui pra mim. Eu preciso disso. Eu quero. Eu vou sonhar com isso. Entenderam? Então, assim, gente. Hoje a gente falou de coisas muito preciosas aqui pra vocês. Não é sobre receita. Tá? É sobre várias outras coisas que podem te fazer uma confejeira realmente de sucesso. Antes de encerrar aqui, eu quero fazer um convite pra você que assistiu até aqui. Ainda não é minha aluna. Quer se tornar minha aluna. Se é minha aluna, lembrando que tem desconto, tá, pessoal? Então, assim, aproveitem. Porque quem tava na primeira turma viu que foi um desconto diferente. Então, assim, aproveitem. Porque possivelmente na próxima turma a gente não vai ter desconto. Então, assim, quem já é aluna e quer fazer o upgrade pro Confeiteira 10K, corre. Porque a partir do momento que você faz o upgrade, você vai ter um ano pra poder acessar. Foram todas as atualizações. Tem live quinzenal. É muita coisa, pessoal. São mais de 170 aulas. Tem os dois cursos. Pra quem já é aluno dos dois cursos, tá lá bonitinho. Mas é muita atualização. É muita coisa que tem lá dentro mesmo. E não para. Tá? E quem vai se tornar aluno, quem ainda não é aluno... O Thiago colocou o link na bio, né? Coloquei. Colocou já o link na bio. Tá lá. Parcele 12 vezes, pessoal. Pra vocês. 12 vezes de 97,14. É, 12 vezes de 97,14. Então, assim, você consegue pagar vendendo bolo de pote, tá? Só com os testes aí que você fizer vendendo bolo de pote. E é aquilo. Você não vai fazer o cálculo. Faz o cálculo em cima do seu lucro mesmo. Só que dentro do meu curso, você vai aprender exatamente o que é lucro, o que é custo. Você vai conseguir estudar e vai conseguir realmente aí pagar o seu curso. Tá bom? Ah, deixa eu ver aqui. A Danila perguntando. Bruna, me explica. Sou aluna e não vi desconto. É, Danila, você tá no grupo do Facebook? Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre o curso? Quem tiver pode perguntar, que eu vou responder agora, né? Aham. Antes da gente encerrar. Danila, se você é aluna, se você estiver no grupo de Facebook, a gente manda lá na própria forma. Ou, como é que eu falo, amor, pra ela poder entrar em contato? Entro em contato no WhatsApp. No WhatsApp? Mas como é que ela acha o WhatsApp? Danila, você tá no grupo? É, chama o administrador. É, se você estiver no grupo VIP, é só chamar o administrador. Tá escrito, é, equipe Bruna Vendramet, que aí eles te auxiliam certinho, tá? Porque aí quem é aluno tem desconto. Não é o mesmo valor. E é um desconto ótimo. Tá bom? Só no de Pásco. Então, a gente mandou no grupo do Facebook de Pásco. Dá uma olhadinha lá. Entra lá no grupo do Facebook. Tá lá já o link pra você efetuar a compra. Caso você não consiga, você estiver no grupo VIP, é só clicar lá pra poder falar com a equipe também, que eles te ajudam. Mas tá na plataforma. Se você entrar lá no seu curso de Páscoa, vai lá no curso. Rola. Até embaixo. Vai tá lá o desconto, tá? Ou você entra no grupo do Facebook, que também tá o link lá pra você poder efetuar a compra do curso. Né, amor? Tá, tá. Confirmado o tema de Páscoa. Você pode olhar isso agora? Não, tá. Eu tô fechando. Ah, tá. Então tá, pessoal. Tá no grupo de Páscoa. Do Facebook. Do Facebook. Você pode entrar lá pra poder ver. Ah tá, eu já comprei. Interessante. Interessante, Danilo. Já comprou. E pra quem quer se tornar aluno, pessoal, o link já está na minha bio. Tá bom? Cliquem lá. Não deixem pra depois espaço. Eu nem lembro aqui o nome da pessoa que falou com relação ao bolo de pote. É aquilo que eu falei, pessoal. Uma maneira ótima de você começar, pra pessoa já conhecer o seu produto, porque a próxima etapa dela é querer um bolo inteiro. E aí, como eu falei, às vezes a pessoa não encomenda um bolo inteiro, mas um potinho assim, gente, geladinho na geladeira, você seduzindo, duvido que a pessoa não vai... Duvido que a pessoa vai recusar. Tá? Então, assim, eu ensinei aqui pra vocês hoje como você vai precificar. Como você vai conseguir comprar, porque aqui você sabe exatamente como você vai fazer pra poder comprar a quantidade. Tá? Vocês aprenderam aqui como é que você vai poder precificar, que não é só colocar um mais dois, lá, aprenderam a seduzir, ensinamos vocês, ensinei vocês a montar. Então, assim, é aquilo. Só não vai quem não quer. Só não vai quem não quer. Tá? Então... Só um recadinho. Quem é aluna só não vai ter o bônus do... É, é verdade, mas... Tá. É... Bruno, você seduziu de primeiro, não tinha condição de comprar, mas um dia eu falei pra você que ia comprar e assim estou. Que bom, Simone. Fico feliz. Mas, assim, Simone, eu falo assim porque às vezes é um exemplo. Porque às vezes, o que que acontece? Às vezes, isso acontece com todo mundo. Às vezes, né? Na primeira, na segunda. Só que chega uma hora e ela fala, não, acho que eu vou dar esse passo mesmo. Tem gente que às vezes, realmente, pessoal, a pessoa não tem condição. Só que se torna o objeto de desejo do seu cliente. Às vezes, seu cliente, você vai vender o seu bolinho de pote e ele vai falar, nossa, é caro. Só que ele não vai reclamar pra você que tá caro. Porque daí, o cliente, você tem que esquecer. Não é o cliente que você tem que ficar preocupado. O cliente chega pra você e fala, meu Deus, o bolo caro, você fala, boa sorte, vai lá comprar com outra pessoa. O cliente, ele pode deixar caro. Isso que ele vai falar assim, não, é caro, mas eu vou comprar. Porque, meu Deus, eu tô sonhando que esse bolo de pote eu não vou comprar hoje, não vou comprar toda semana, mas eu vou comprar semana que vem, porque vale a pena. É isso que eu tenho que passar pro cliente de vocês. Essa é a percepção. Não, eu vou ficar a semana inteira sem comer doce. Mas quando eu vou comprar um doce, vai ser da doninha lá que ela faz, porque, meu Deus, eu já vi os vídeos que ela faz, as fotos, meu Deus, que bolo delicioso. E aí, o que acontece? Quando ela compra o seu bolo, experimenta e vê a qualidade, quando ela vai comprar do outro baratinho de cinco reais, ela fala assim, não dá mais pra comer esse bolo. É, é verdade. Já aconteceu quantas vezes? É, é verdade. Quando a pessoa prova o bom, ela não quer mais o ruim. A Danila falando, você viu como eu gosto que até comprou sem desconto. Isso que é amor, né, Danila? Agora tem que valer a pena, vale mesmo. Pessoal, ó, deixa eu falar pra vocês, quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Ai, vou até me alongar, porque realmente foi uma live, uma aula maravilhosa. Agora essa aula a gente já vai colocá-la no confeteiro 10K, tá, pessoal? Como bônus, como infinitas aulas que tem. Amanhã também. Ah, enfim, é muita coisa boa e amanhã tem aula. Amanhã tem aula dentro do grupo, né? Ou não é amanhã? Nossa, é... Não é pra gente falar aqui, porque elas não estão ainda. Na verdade, mas amanhã tem aula... Eu só não sei que horas que eu vou fazer, né? Por quê? Por... Ah, gente, ó, depois vocês sigam lá, porque amanhã eu vou fazer uma aula ensinando a fazer torta de limão. Só que eu vou ver que horas que eu vou abrir essa aula, porque eu também tenho outra aula. Mas... Ah, é verdade. Amanhã tem torta de limão e depois de amanhã tem cheesecake. Me sigam lá no Instagram e estejam nos grupos pra vocês saberem os horários, tá? De qualquer forma, essa aula aqui, pessoal, pra quem quiser rever, vai estar salvo dentro do confeiteiro 10K. Porque se você é maquinã, você tem todos os benefícios do mundo. Pessoal, beijo. Foi ótimo ter vocês por aqui. Espero que vocês aproveitem e façam muito sucesso aí com os bolinhos de pós. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.